Kamala? Pensa aí, velho. Quatro Kamala. A gente morre, né? É, Kamala é até roubado, quatro Kamala. O negócio é quebrar lá em cima, não sei o que ela fez. Ela quebra lá naquele, num tapa, ela quebra rápido. É? É. Você tem que subir naquelas plataformas que ela nasce ao redor e dá um tapa naquela heróica dela que quebra. De ataque dá um socão, né? É, é. Toca aqui. É, toque aqui. Cara! Quatro Kamala vai ser toca aqui pra todo mundo é lado. É. Ricardo gosta. É Ricardo como especializa Kamala. É isso, não é? Ele vai vibrando em um adulterado. Ele não vai ser o tutor da equipe. Eu aposto de ser mais ou menos o tutor do Capitão. Kamala é a segunda, né? Cló se tornou a representação viva das suas máquinas. Ah, isso o programa é laica. Capitão, tá vendo seu forno de lá. Capitão, né? Capitão, né? Capitão, né? Capitão, né? Capitão, né? Que legal o tempo dando as caras pra gente. Eu gosto do clima. Vamos. Vou colocar na MD Filet aqui que eu sei que essa missão aqui... Meu quarteto não vai completar tão cedo. Opa, tem a viúva e a Kate até o momento. Vai faltar uma. Aí, Helena. Aí, é melhor corrermos para seu corpo. E a Helena poderia ver que nem a Kajane, né? É facinho. É, é bem, né? Rapaz, já tem a viúva aí, ele traz a Helena, velho, né? Facinho, velho. Mas agora ela vai ter mais chance por conta dos Thunderbolts, né? É, vai dar um hype legal. A participação dela vai ser uma das principais. É que vai ter um filme que ela vai ser uma das principais, que é os Thunderbolts, né? É filme, é sério, é filme, né? É filme. Ela quer ser líder do Thunderbolts, segundo os rumores. É. Ah, tá. Era uma boa introduzir ela. Aí sim, meu quartetinho tá completo. Fechava, né? Fechava. Eu tô na explana jogar aquele soldado invernal, velho. Vai demorar que chegar, mas... Vamos ver como é que é a meta do jogo dele. Fizer. É bem na expectativa dele. Você vai ser bom porque o Ricardo já conhece mais a... A jogabilidade, né, Ricardo? Tá ficando, tá... Tem que ver como que vai ser, né? Vamos ver como que ele vai ser. Mara que seja uma jogabilidade boa. No esquadrão, não sei. Falando não da jogabilidade dele, é o Controversal. Não. É. Tem não? Tem não, Ricardo? Nos esquadrinho? Falando assim, como é que a morte faz com ele, a jogabilidade? Não, ele é um cara... Eu, assim, eu não sou de ler muito quadrinho, não. Mas ele é um cara, assim, de arma, igual a viúva, né? Você pode ver no filme lá como é que ele é. Ele usa muita arma. Muita arma. Só que ele tem super-soro também, entendeu? Igual o Capitão. Parece que chegamos a tempo. Sim. Ele é um super-soldado, mas bem bélico, assim. Então, acho que ele não vai ser tão lutador igual o Capitão. Vai lutar bem, mas não vai ser igual o Capitão, que luta mais, né? Vamos dizer assim. Mas ele vai ser... Deve ser muito ruim com a arma. E se ele vier com aquela faquinha do filme, então vai ser legal demais. A faca? É, você viu no filme, é... Mas aquela faca seria o quê? Um ataque físico ali? É. Pode ser um fio descarregado, sei lá. É. Igual o Bastão da Viúva. Ah, tá. Ele é legal demais, hein? Sentando pacada na galera. Eu acho que ele vai ser porradeiro no braço. É, eu acho que vai ser equilibrado, cara. Vai ser meio que igual a Viúva. Não, eu digo no físico. Aham. Agora, a questão é, será que ele vai ter mais de uma arma que tem a Viúva também? Não, é uma só. Já confirmou que vai ser só o Rifle? É, mas é uma 3 em 1, né? Rifle e canivete suíço. Ah, provavelmente vai ser aqueles Rifle que tem o granadeiro embaixo. Lança granada, sniper e Rifle, né? Média, longa e avaliação. Da hora em. Vai ter a sniper? Seria, eu acredito que sim, né? Não sei. Seria sniper. Bem original. Na teoria seria uma sniper, mas na prática funcionaria que nem o calibre 38 da Viúva, né? É, ele daria dano, bastante dano. Lá teria um tiro só, né? Mais lento, né? Mais cadenciado. E daria muito dano, ser muito crítico, né? É. É. O bug tá lagando pra vocês também quando vocês chegam perto de Vibraneta Liberado? Não, aqui tá normal. Não, eu parei não. Não, não. Não, e aí, é, é, não. Vocês terão reparado? Porque, para quando eu tô chegando perto de Vibraneta Liberado, quando eu chego perto de Vibraneta Liberado, 10 FPS. Ah, não, já aconteceu isso comigo, uma vez, já aconteceu, isso eu me recordo, só que não dessa vez aqui agora. Pô, isso mesmo aconteceu comigo mesmo, eu achei que era só comigo, ó, véi. Eu achei que era meu PC que tava ruim pra caralho. E o seu é bom, né, o bug é bom, né? O meu tava dando 120 FPS ali, pá, chegou perto do Vibraneta 10. Ah, é um negócio desse mesmo. Eu vi o Vibraneta, tá adulterado. É, ele tá adulterando o seu PC. Tá adulterando o seu PC, é. Alô, galera. Alô, opa. Ó, voltou o Alex aí, ó. Olá, seu idiota. Deixa eu pegar de boa pra você, véi. Tudo bem? O botão lá em Salvador, passa a cara do Xan e fica de lá. Beleza, tô indo lá. Olha que é maçaria. Vai dar o Jax. Ah, não. Tô baixando aqui o Avenidas de novo. É um jogo interessante. Vou até o bom. É muito interessante o Jiro. Tô que recomendo. Não, Alex. Não. Vou tentar baixar de novo. Daqui a pouco tá baixadinha aí, a gente joga junto de novo. Oh, vai esmagar, né? Tem um herói novo aí que chegou pra Avenidas, viu? Você tá baixando agora aí, você tá querendo passar a jogar com ele. É, Capitão Buggy. Capitão Buggy. Outra barreira. Buggy, mano. É o Buggy mesmo. É o Buggy mesmo. É o Buggy mesmo. Eu tô jogando isso aqui, ele trocando. É. Delioso. Malone, eu vi que você joga no Game World lá. Gostou, velho? Joguei bom? Ah, então. Eu joguei ele bastante no lançamento. Poxa. Só que eu peguei um bug que me travou a campanha e eu tinha parado. Aí eu voltei e baixei essa semana por curiosidade pra ver se tinham arrumado. E arrumaram. Ele é legal, cara. Tem uma galerinha falando que ele tava, assim, falta de conteúdo. Não é isso mesmo? É, ele tava pra entrar uma DLCzona pra ele aí agora. É, que ele tá barato, né? 40 reais aí, né? É, que vai entrar conteúdo novo, acho que em outubro. A galera tá meio que fazendo um, dando uma preparada. Será que eu faria aqui o jogo, velho? Ele é legal, ele é um MMO. Medieval meio, sei lá, época da renascença. Se você curte parte de craft, por recurso. Se passar a CSK ali, mais ou menos? Ah, não exatamente. É. É, eu não sei, eu não sei que jogo comparar com ele. Mas é... Você parece ir com a Assassin's Creed quando eu vi a gameplay dele. Eu acho que o Arley não vai gostar, não. Não é, é. Ah, não sei. Tá pegada. É, que ele é MMO com força. É. Ah, tem o PVP, né? PVP, né? Tem o PVP. O PVP não é obrigatório. Eu jogo com o PVP desativado quando eu joguei. Tem PVP lá também, não tem? Tem, tem bastante conteúdo PVP. Ah, tá bom. Mas é... Aquele tem um esquema político lá, que é meio, sei lá. Ah, velho. Porque assim, você tem três grandes facções. E assim, tem duas facções que estão muito bem organizadas e uma facção que tá cagada. Assistiu aqui, hein? Eu calhei de, no início do jogo, escolhi a facção que agora tá cagada. Vai dar pra ligar tudo, eu morri. Vou tentar. Ih, escorreu mesmo. Pai, se fosse aventurar no New World, dá um toque que a gente não ajuda lá. A primeira pegada é do Champions Online. Ah, tá. É MMO. É, DC Online. Essa pegada aí. Curti não, velho. E o mundo aberto dele é grande? Eu gosto do mundo aberto. É, MMO normalmente é bem gigante. Grande, grande, né? Não tem que passar nesse vídeo ali. Ah, não. É, é grande. Tem bastante coisa pra explorar. É bacana. Ele tá mais ou menos na mesma posição do Avengers. A galera gostou e tá esperando conteúdo. Aí tá com essa promessa de conteúdo agora. Tem uns eventos lá. Pelo menos eles tão fazendo evento temático. O Natal teve evento de Natal com coisinhas de Natal. Por aí vai. A monetização dele é interessante, porque a monetização dele é só focada em os médicos. Não é pay to win. Eu não vou pegar não, porque eu não tô tendo nem tempo pra jogar, velho. É, então. Exatamente, ele é um jogo que demanda algum tempo. É um jogo que você vai pegar. É, como todo MMO. Se você for pegar pra jogar, ele vai tomar algum tempo. Por isso que eu baixei pra testar, mas não sei se eu vou ficar nele. Porque eu não preciso de tempo, não. Eu vou esperar vir na Prime Game de graça, eu pego. Essa Prime Game, toda hora aparece o jogo lá, né? Então, eu acho difícil ele aparecer na Prime. Por quê? Porque ele é da Amazon. Ah, é. A Amazon é quem trouxe a distribuidora. Ah, tá, exatamente, é. Ela dá ele de graça e ela perdeu dinheiro. É, né? Ou, eu pensei que seria, é, tá complicado. Posso estar errado, eles podem acabar dando um jogo de graça? Posso estar errado, eles podem acabar dando um jogo de graça. Tudo pode acontecer. É, exatamente. Mas, olha, eu acho que a sua opinião aí é bem relevante, assim, entendeu? Olha, aperta o botão aí, eu tô tomando uma surra aqui. Eu também. O negócio tá cheio. O negócio tá cheio. O negócio tá cheio. Será que são, se você gosta de explorar, guardar, caçar coisa, pegar matinho, minerar minério, pra fazer coisa. Ficar o subnist aqui, ele é um jogo bacana. Ficar o subnist aqui, eu vou falar com ele, eu vou falar com ele, você é pra fisioterapia, como é que é? O Danilo chegou na rádio, correto com a gente, lá no código, lá depois na plataforma, gente. Ficou fisioterapia. Essa barreira caiu. Entra aí no bonde. Ficou a fisioterapia do nada, abandonou nós. Até uma hora, galera. Largo e foi embora. Engraçado demais, o Danilo é muito engraçado. Muito bom, ele chegou. Deixa ele entrar aí. É, jogar o Aranha depois de ir pro Avengers é meio problemático. É. Eu fico confundido com os botão, assim, infelizmente. É, tá igual eu aqui, do Danilo esquivado, igual no Spider. Tomando uma fota aqui na venda. E aí, isso, eu vim apertando o analógico pra mostrar a área. Calma, ó, eu também tava com isso. Que aqui é a pecinha, né? Fica aí o seguinte, eu resolvi só pão, parando, não tem nada. Eu resolvi parar e rodar o Spider. Eu parei de rodar o Spider e resolvi. Podemos usar os abafadores sonicos de novo. Eles ficam nos trilhos. Se conseguir chegar à sala de controle, poderemos reivindicar o sistema. Com base em um diagnóstico rápido, separador de minério de vibranium na forja também não funciona. Ah, ele não deixa a medicina, não deixa a medicina. Porque eles botaram esse bagulho de Nê no Avengers, botaram esse bagulho de Nê no terreno, nos gols das setas, e seria muito melhor se ele fosse nesse botão. É bem mais lógico, né? No Spider, depois que eu peguei a manha, eu fiquei com isso na cabeça. Você tem que apertar o analógico. Ah, não, é que esse botão trava o alvo, tá, pode crer. A gente vai quebrando. Ah, é mesmo. É verdade. Agora sou... Opa, tem personalizado. Porra, sério? Quem é que tá com... O Carl tá com... O Carl passou sozinho, Carl? Tô lá do outro lado, já. Porra! Vai matar os bichos sozinho mesmo, cara? Ah, achei que tava alguém vindo pra cá, ué. Deixa eu voltar então. Ah, vai que eu ajudo então. Eu ajudo. É que eu tenho uma preguiça de fazer ali. Parou, velho? É novo. Agora a gente vai. Agora se você tá animado, animei também. É porque dois é mais rápido, porque se um morrer o outro leva. Não é porque... Não é porque... Não é porque 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 não é Eu fiquei amigurado no grip, tô aqui em cima, pertinho de você. Ah não, o Arlen cai. Eu caí, eu vacilei. Vocês tomaram um bafo? Foi. Ué, todo mundo morreu? Pera aí. Não, você pode ficar aí, velho. Ah, o Martinique vem voando aí, rapidão. Voando? Como assim? Martinique? É. Ah, é o Aquaromb, né? Pode ir lá, pode ir lá. A 9, 8... Vai dar não há tempo, não? Se não, a gente vai renascer aí, ó. Não há tempo, não. Já tentei chegar lá. Vai renascer tudo desse lado aí. Ah, então vamos fazer esse lado direto agora. Vamos fazer diferente, vamos todo mundo pro lado de cá, então. Depois a gente vai pro outro lado. É, é isso que eu falei, aí pra... Fazer diferente hoje na raid. Primeira vez que a gente jogou, calma. A gente veio por aqui primeiro também. Ah é, foi, eu lembro. É, mas eu botei o Martinique, né? Tô batendo um cabecão doido. É. Então, você tá indo lá pro... Pra passar lá? Abre o botão, não. Não, já vem pra cá. Vai nascer aqui. É, eu vou pra lá, vou pra lá. Vai nascer todo mundo lá. Oi, povo. Oi! Olá! Não, tá, vai nascer todo mundo aqui. Porra! Um 7 e 5 já na viúva. O que você fez ali? Você mandou um portal lá? Ainda não. Um 7 e 4. Pode ajudar hoje. Não, mas o portal você mandou lá onde a gente tava naquele ladão lá e jogou aqui? Não, eu joguei ali onde a gente joga normal. Ué, mas como assim? Se eu nem... Eu tava lá atrás. Ah, mas eu tava revivendo você. É, ué. É, tava morto. Ah! Ah, beleza, revivendo você. Por isso que é. Não sei o que passa. Bora, conta aí? Pera aí, tô chegando. Calma aí. Ah, tô no... Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Cheguei. Bora, conta aí. Conta aí, conta aí. Um, dois e... Já! Parabéns pra você! Nessa data! Querida! Vai, vai, vai. Tem que ser quando todo mundo tava aqui, ó. Saiu o Cyber. Tava aqui o Mason. Tava aqui hoje o... Ah, ele saiu do Homem-Aranha pelo segundo. Desfizerou tudo lá. Ah, agora eu quero ver o Platina lá dele. Ele falou que não foi Platina, não. Ele falou que esse jogo não tem Platina, né? Que é tipo assim... Tem sim. Conquista, né? Tem sim que eu fiz. Tá abrigando os dois lá então. Tá abrigando os dois por lá. Vai desfazenar também. Mas tem um bagulho lá sinistro que fazia. Ele fala nas conquistas ocultas. Usa o ruído branco para impedir que a adulteração volte. Tá parada é do lado. Você não fará nada disso. Precisa-se. Ah, é. Ele perdeu a coroção. Eu botei na última dificuldade de novo, Alex. Agora o jogo ficou monstro. É, agora ficou legal. Mas Ultimate ou Espetacular? Espetacular. A Conquista? Não, a dificuldade eu botei a última. Acho que é Espetacular, né? Com controle. É, Espetacular é a última. E aí você tem uma que você desbloqueia quando zera o jogo. Ah, não. Não zera ainda não. Então... É, Ultimate. Não tem ainda. Só dá pra passar dificuldade a mais no modo mais. É, novo jogo mais. Isso no New Plus. É. É. É isso aí eu fiz também. Só que... Eu não termino de pegar com esse trem de tudo não, velho. Nem falta eu pegar com esse Pombo ainda e tudo. Tô terminando. É o Dick Vigarista? Pegue o... É. Ô, Ricardo. Ô, Ricardo, o Pombo não sai de mim não. É o Pombo lá. E esses que vocês seguem, cara. É legal do Pombo. Só fazer um de tribo. Pô, vocês nunca assistiram Corrida Maluca? É, puxa a seta pra baixo. Seta? Seta pra baixo. Cara, eu já fiz junto com a campanha justamente pra não ter que fazer depois, porque eu sei que é dar preguiça. Aí eu avançava na campanha e fazia. Eu avançava na campanha e fazia. Eu avançava na campanha e fazia. Ah, eu tava assim. Até eu descobri que... Eu podia zerar tudo. Que aí abria todas as missãozinhas. Falei, ah, então eu vou zerar tudo primeiro. Porque eu limpava o mapa todo. Falei, beleza. Fiz tudo. Aí avançava. Eu também, eu faço isso. Falei, ah, vai pro inferno. Eu tava com toda vontade de ver as DLCs, velho. Porra. Eu nem comecei as DLCs ainda. Eu também não. Eu vou matar tudo da primeira missão. Agora eu já zerei ela. Agora é só fazer o Jolê, né? Eu tô no finalzinho, tá? 80 e pouco ainda por cento. Ah, bora. Passei, passei, passei. Vai pra lá. Bora. Que tal, irmão? Vou pegar o barco aqui, viu? Cadê? 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 É bom jogar com a chupa negra nesse jogo. Eu gosto pra caramba. Eu tinha esquecido, graças ao bug, eu tinha esquecido como era bom jogar com ela. Eu tô olhando o campeão dela aqui. Eu quero... Ela é igual sozinho jogar, velho. Top. Tô quase passando lá pra frente na fila de um paprão, sete segundos. Ela é bacana também. Boa. Do 4. O 4 já foi. Bora. Ua. Sério? Você faltou aquele meio? Porra. Vocês tão surpreendidos. Eu fui das pontas aqui do 4. Ah, tá. Um Iron Man na equipe, né? Não adianta tudo. Nada. Cal. 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 Sacou o 3 oitão. É... Cristal quebrado. Que grande. Haha. 3 oitão, gente. Não. Eu que tô com a viúva. Ah, é? É. Eu tô com a Katezinha. Ah, da Kate é a ult. É. É. E pra falar a verdade eu peguei um só, tá? Só aquele lá do barco. Ah, cara. Morri com o Bafon aqui. Ih, voltei. Morrou. Aí o Hawkeye. E Hawkeye é basicamente igual o... O Akabala, né, velho? Ele joga essa... Essa cura, né? Ué? Eu não peguei? Não é possível. Ó, eu tenho medo de ficar igual o Martinique. Ele foi lá dentro, voltou e não pegou a parada. Foi lá e nem tô salva. Eu juro que eu escutei... Escutei até o som do... Do anti-metal. Na minha orelha. Falei, ué? Agora vai. Fui chamando de velho não sabe por quê, né? É. Bora. Era o quarto, né? Aqui mesmo. Tá bom. Só segura. Caramba. Agora foi. Agora só manter. Depois de ter chamado o Cal de Viúva, agora eu fui lá buscar o anti-metal e não peguei. Parabéns. Ficando complicado. Tá, tá. É. É, isso acontece. Ninguém viu nada, repara. Vem com o ferro fere e com o ferro será ferido. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Foi, acabou. Aí... Fica tranquilo, Martinique. Vocês eram um dos melhores, dos melhores. Não dos... Porque aqueles gringos ali, eles quitariam? Não sei, velho. É, tá louco. Tô com um portal. É, os gringos são tudo maluco. Eles só querem ganhar. Ali é pvp que eles jogam. Vai. Danilo, deixei um pedacinho de bola pra você, viu? Qual o endereço eu ir? Aí no Acre? Bola? É, deixa eu ver se sabe duas vezes oi, pô. Tá sabendo? Ah, tá. Verdade. Ficou sabendo, não deu? Fiquei. Avaí de manhã. Hahahaha. Um segundo eu esqueci que esse lado aqui, eu já era o olho. É, a gente devia ganhar pelo bem, porque a gente que roda esse jogo aqui no PC, né? É. Mas é, nós tínhamos ganhar mesmo. Eu acho que nem a Cristal tá jogando, tá rodando mais. O cara criaram o jogo e abandonou lá e falou, ó. Tem um grupinho de brasileiro lá. Hahahaha. Nós deveria ganhar uma skin de graça na nossa escolha. Pra fazer presente de aniversário. Tava o crédito na nossa mão. Era pra ser mesmo, saber. Será que tu falou? É isso mesmo. Aí os caras mandaram um negócio e eu não sei quantas placas de edificação, sei pra que aquilo. Pois é. E o povo. Fazer aquele lado lá primeiro é que nem fazer a raid dos gringos. Os gringos fazem primeiro aquele lado lá. Se mata todo mundo. Aí só voador vai. Aí aqui na volta, como tá tendo muito novato, aí os caras querem tudo pisar no botão. Aí é pra morrer. É uma tristeza que tá ali. Meu Deus. Aquele novato. Vamos lá. Os novato assim que nem o Ada, por exemplo, é complicado jogar junto. Dessa vez que você vai nos encontrar. Deixa eu ver como é que tá o meu download aqui. Tá quase. Nós estamos fazendo aqui a próxima missão da raid aqui. Alex vai ser o mesmo herói viu, vai ser 4 capitão, 4 rook, 4 Kambala Meu chapéu Hoje é o dia do desafio velho, por causa do Universal do Avengers 4 rook vai ser sinistro Aí como o Alex joga com o rook principal, ele vai ter que passar pra gente né Carregar todo mundo Vai ter que passar ainda, fazer as fotos e passar a build Não, na verdade tem que fazer isso ai, vocês postaram várias builds já É ué, o Ricardo colocou um... Tem uma área lá pra colocar Eu coloquei a do Thor, a do Homem de Ferro e a do Pantera lá, quem quiser dar uma olhada viu Eu também ainda não coloquei a do Capitão não, vou colocar lá O Ricardo tá mexendo essa build Capitão desde quando lançou o jogo As partes, as vezes não dropa né Eu bantei, tava quase pronto pra postar, aí eu troquei um item pra ver se tava certo e não deu Aí, só que sem querer eu deletei o outro Aí agora eu preciso achar um item de novo Exato, eu fiz essas merda ai O Ricardo tá caçando o que naquela porta ali, ele tava vendo o rabo que chove? Ele tá te castigo Achei que tinha apertado o botão já Ele tá te castigo Ele tá doido Bunguei 3, 2, 1, já Pô, tá todo mundo parecia que bebeu hoje, gente Mas o Nick viajou agora o carro Ah, tem uns ai que eu acho que bebeu mesmo Ah, tá Tentar entender, pô O Carl tá lá no Rock in Rio, eu falei, foi agora Ele tá jogando Ah, ele tá em ritmo de Rock in Rio Ah, no Rock in Rio, Carl É, levei o notebook, tô jogando no notebook aqui O Carl tá jogando pelo celular, tá lá no showzão Jogando Wi-Fi no Rock in Rio Ele mandou o T-Dex, quer saber É Falei aqui, Alex, se a Nick tivesse um show rebola na bunda, eu ia pra lá Mas ele tá lá, pô O Ricardo prefere a Ash e Hulk Rebola na bunda Pô Ele atingiu de várias balas Bó É mesmo? Ele é um rabão Ele é totalmente destruído Pô, a galera tá muito emocionada com essa parada aí É, pô Na internet eu disse Cara, qual que é o problema Eu nem vi ainda Eu não vi esse bundão ainda Eu tenho uma cena pós crédito lá É que eles fizeram aqui Porque a Tatiana Maslani é bem fã da tal Da Magnet Style E ai os cara tipo, nossa putasso porque ta la uma cena de 10 segundos dela dançando É bem tranquilinha a dança, nem ta tão... Grandes bosta né? Não, e macho dançando pode né, a galera adora É Quarto Quarto Pera ai que to derrubando aqui Foi Cadê, cadê quatro ali? Vai Iron Man, mete bala ai Próximo Próximo Fiche Foi Próximo Deite Foi Foi Pô, a Marvel só é fogo na hora de fazer os vilões né? Tá que a gang da demolição é uma... são bem via de chinelo mas... Bem classe F da Marvel né? Já acaba fechou o putinho Mas acho que ali não... não é eles já formados sabe? É... Tipo, acho que daqui a pouco mais pra frente a gente vai ver uma coisa um pouquinho mais... mais... Eles com a roupa de vilão né? Simba É... Agora é o H Eu acho né? Eu não sei mas eu acho que é o que dá a entender assim Foi Eu quero ver... Eu quero ver quem que é o chefe também da... do crime É o do crime? É... pode ser um... Estão teorizando vários vilões né? Que... Estão por trás ai... O laser não tá chegando aqui O cara do machado é muito pitável Foi interessante o plot dessa série Tipo... Apesar de tudo assim tipo... O humor não me pega muito mas eu tô gostando assim da série no geral Simbolo Certa... Não, mudou pra tridente Genuo E o Yong fugindo? Caraca, vou me dirigir nessa parte Uma viagem né? Esse cara precisa de uma série pra ele cara Também acho cara Só que o ator é muito... ele é muito legal Não, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair, sai, sai, sai daí que bicho Ele pegou o espírito da parada também Uhum Tá se divertindo E o nome dele é Benedict Wong O cara é o Wong que faz o Wong, cara Vou cair, cair gente Vem alguém me salvar aqui Capotei Eu tô aqui, eu tô aí E sai daí que vai virar armadilha Eu tô indo aí, embaixo Porra velho Cheguei Cuidado que vem um bafo aí perto Ah meu deus Valeu Valeu Eu tô sem vibranium Ó, vamos subir de novo Valeu Qual é que é? Certa, seta Certa Tá Cê tá zoando Cara Tá num aranha Vai dar Que são, quando eu vi nos quadrinhos, eu via mais enfrentando o Thor, e eles davam pau a pau contra o Thor. Aí eu falei, pô, deve dar um trabalhinho pra She-Hook, né? Eles são uns bonecos tão, assim, tipo, série F, que eles vão pra tudo quanto é lado e tal, tem várias histórias. Mas é sempre os vilões que a gente vai apanhar, tá ligado? Eu sei uma voz... Eu sei uma voz... Eu sei... Oh? Eu tenho um golpe de presença... Eu tenho um golpe de presença... Não é uma rede entre a Sheezinha da Kate... Ai... Gostou desse Sheezinha da Kate aí? Eu gostei. Tinha bonitinha. Eu acho que vocês acham que é diferente Inspirada no jogo, achei mais interessante Seria aquela skin que veio na versão Deluxe do game Que não veio pra ela nem pro Hawkeye Porque todos eles tem o Trage Stark É o Trage Stark que é da primeira campanha O do Gavião Arqueiro é uma armadura, mas não é do Stark Agora a da Kate é a primeira que é fora dos originais da campanha original Que tem Trage Stark Não tem essa versão Deluxe não, as skins Você não gostou não? Não, não tenho A Deluxe é quando você comprou aquela versão Deluxe né Ah tá, não comprei não, foi a versão normal E a minha também foi normal Aí o Capitão mesmo tem uma skin bonitinha pra caralho Eu gostei muito Vamos aqui pros olhos, vamos pros olhos Tá tá doido Aí ó Aêêêêêêê Parece ele cair lá no abismo Ele sobe só para onde o clau foi velho vai lá para o bom dos cri e subiu e sobe a cidade que a gente está dentro da montanha né aí ele sai vai lá para fora a rede meio que sai da montanha né no topo dela né e falando em skin finalmente né depois da skin do capitão é que todo mundo pedia desde o começo do jogo que é do soldado invernal lá do Hulk também para mim era que não podia faltar do Ragnarok legal e tem já uma só que ela não é igual e eles trouxeram uma na época até foi uma das primeiras que eu comprei para o Hulk e assim era uma coisa mais diferente que tinha no início né era melhor assim e aí eu não sei nem mais marcar aqui no jogo que eu esqueci e eu tô com o que no jogo e não marca lá tá tem uma marcação lá atrás mais de 3.000 metros é pode ser minha pode ser a minha era a minha era a minha ah é é uma grande abração é atrás do meu não sei se vocês viram também a do gavião arqueiro clássica eu tava torcendo tanto tempo pra chegar ela mas eu achei que a saia ficou muito feio não sei se é a saia que falece achei melhor pelo menos do que a X já tem né aquela que é exótica tem aqui vai ter uma versão que vai ser lançada ainda bem mais próximo dos quadrinhos é bem legal só que eu só não gostei colocaram muito detalhe na parte da saia lá que ele usa achei lindo fora ao invés de fazer um negócio mais pimp menos exagerado os caras querem incrementar muito como vocês são mais fortes eu vou lá dentro que eu consigo reviver pessoal não sei se eu duro muito tempo lá porque sou fraco né mas acho que vocês são fortes o suficiente pra dar um mais teleco na cara dele tem bola 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 as bolas do claw e aí e aí e aí e aí então eu tô com um sonho então com vibrando então só que vibrando né na seta no laser no na flecha eu tô vibrando e da fumacinha elétrica eu parei de jogar a flecha assim ué acabaram as flechas voltou acabaram as flechas do Hawkeye aqui a flecha do Hawkeye aqui a flecha do Hawkeye lá 3 tá chegando aí eu vi hein acabou as flechas do On aí ó vibrando ativo eletricidade rapelão rapido em cara que tá segurando deu tempo não chegou a aranha joguei uma fleta meu falei essas galera é boa mesmo melhor do melhor 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 4 com 4 com a mala e nós conseguimos passar aqui eu vou que eu a mala morre demais cara ninguém dá dano mas também ninguém morre é é mas aquele que eu sou pra mandar lá do ficar grande chegando acho que dá dano bom tá girando igual uma borboleta então bateu no mundo e estou esperando eu não tô fazendo raio não é ninguém vai roubar com a roupa roubar 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 roubou os alentos roubou a pistola o do céu e na fada e só levou de secar para caralho a ver não roubar o o o o o o fun está aqui no jogo ele não tá pobre o m4 a mão no dinheiro só no saco e é algo que eu gostaria que ele com o fim da igreja retomasse a torre a viagem né E morri, ia ser bem da hora. Ia ser legal demais. Eu acho que eles vão tentar nisso. O que é isso, ué? Bugou? Ah, porque ele tá aí. Olha essa cara, tava bem na dele. Sim, a Vengeance bugou, eu não acredito. Fiqueira. Ih, o clone. Porra, velho. Isso aqui é Elite? É. Porra, ele tá me seguindo, velho. Isso aqui, ele tá me seguindo. Olha lá, cinco porrada ali. A gente conseguiu derrotar o Cloud primeiro na Elite naquela hora ali. Ah, eu tô sem flecha. Ha, ha, aconteceu igual comigo aqui, ó. Oh! Tão bom, hein? Toma aí. Tchau. Que saúde no Cloud é invisível. Tchau. Tem formaedencavente. Ok, não sei. Tchau. E aí Alex, instalou o jogo? Tô no Sekiro ainda, não terminou de baixar aí Só venha Tô transmitindo aí, tô lutando com uma porra muito louca Ficou até, ficou até, virou até baiano agora, o Dandan, venha Venha Aí ó, 168, se fazer a OLT agora, acho que... Peraí, vai subir mais um tiquinho Não, mentira, não vai não OLT eu quero, suponho Se você fizer o, acabar os eventos lá, talvez... Sim Fazer a OLT já sobe mais um, deve subir mais um pontinho aqui né, 169 Com o resto dos eventos deve ir Subir uns dois pontinhos aí a mais aí Peraí, sei lá Mas beleza, já tá caminho Já tá encaminhado Já tá bem forte, já lançou Anima uma OLTzinha rápida? Bora Bora Aí já mata essa OLT dele aqui Chama aí, chama aí Aí eu já libero ele, porque é a... a viúva, aí tem que... fazer outros rolê primeiro pra dar uma melhorada nela, coitada É É Bad lane, tio Carlos Ah, gostei dessa... dessa... figurinha sua da... da viúva aí, o arco É, eu troquei aqui agora, véi Eu gosto, eu gosto, sim, você já viu como que é o meu... meu capitão, é só o olho, eu gosto dessas assim, cara É Mais heróicas assim E essa aí é bem próxima dos olhos mesmo É, bonitinha mesmo Não tem uma do Alkaia assim Tem não? É o Totem, o Iron Man tem É É É Só que não foi Olha, vocês vão conhecer esse herói mesmo? É Ela é lindona essa plaquinha Queria pegar Essa aqui, calma? É Uhum Ué, você não pegou, não? Não, é por remeto Não, a gente deu um fixo, não sei como... Ah, na remeto Todo mundo pronto Pera aí, véi Não, deixa eu ver aqui o seguinte é... Cancela Não sei, cancela Pra abrir aquela cela lá, como é que vocês conseguem abrir? Rapaz Só não vai ser rápido, né? Mas vai Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Vai ter que parar um de um lado, o outro do outro e o outro abre Trabalhei aqui Calma aí Me agendei pra que dia? Ah, você trocou, Cal? Uhum Bora Olha, o listrato aí Não, pera aí, Cal Já que trocou, então eu vou pegar aqui um O nosso amigo aqui, ó Bora, pronto É o Martinique vai com o Senhor das Estrelas, imagina Pera aí Pera aí É legal demais, né? É O Hero ID transforma lá no... na Gamora Transforma no... no Rocket lá Chique, hein, mano? eu ainda não joguei esse jogo mas eu instalei só para ver se para garantir agora que compraram a Eidos também eu falei pô tinha aquelas skins lá que você instalar os jogos né você ganhar skin né mas eu acho que eu não ganhei porque não sei qual que é você sabe qual que é que ganha lá agora tem que lembrar a condição é aqui que tá mas eu ganhei não rolou parada eu entrei no jogo fiz os login do jeito que pediram quando eu entrei no jogo eu também eu também instalei o jogo na versão em estilo ganhei não é mas tem que estar com a mesma conta nessa tem que usar a mesma conta da a não aí não dá não a casa de pau né eu joguei pela minha peça também ganhei que você lembra que eu acho uma da viúva isso ao cai focar e uma outra não lembra eu tá podia sim com a vingada acho que a gente se usa não vamos esperar chegar amanhã amanhã até vai então quando o jogo baratear né eu vou pegar aí ele é bom viu o jogo é bom e eu espero não saber explicar o que aconteceu mandar um áudio para ele dizendo e ficar rindo o jogo inteiro com o rock falando lá o tempo todo é não é o diálogo do o jogo é uma coisa sem noção velho o real é até do início do jogo até zerar o jogo os caras não param de falar e não é uma conversa repetitiva é um diálogo e tem a ver com o contexto de estar com o tempo e aí eu mandei pra ele porque ele vai responder passando e não foi enviado então perguntei não tem muita conta a conta ou só tem essa mesmo achar o pelotão da im a frente o o o o o o o Já referindo a OLT vocês aí? Já, já né? Rapidinho aqui É o Luciano e o Balunga que tá aí, ele tá jogando o que? E o... é? E o Alec tá instalando A minha maior tristeza da Jenny Foster É que a skin que eu mais gosto dela, que é aquela dos quadrinhos A capa dela não tá com a animação dessa... Bonitona que ele lançou aí Lançou? É, porque... Corre com essa skin nova aí e corre com a skin antiga A animação da capa é totalmente diferente A... dos quadrinhos a capa fica grudada nas costas dela Já viu? Eu vi uma das primeiras skins que veio pro jogo Eu acho que ela top pra caralho essa pretinha Eu acho ela top Ó, é foi as primeiras skins que chegou no jogo Acho linda Localizei inumanos capturados Eles estão sendo mantidos em celas portáteis Você precisa libertá-los Tempo, 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 tempo Isso não é... Isso não é... Ih, que droga Não tem nenhum tempo aqui na minha frente Ah não, que isso, Abin Suplemento Suplemento com o drive de vídeo É, caiu, caiu Fechou? Não, tem um tempo aqui pra pegar O meu tá aparecendo Mas é, como caiu Não tá dando pra pegar não Não foi possível sincronizar Ô gente, eu comprei esse jogo Vamos voltar então pro Klingete E o Ricardo vai lá Abre de novo Abre de novo Ai ai Eu vou no banheiro rapidinho e já volto Também Joga pra frente Ai, que danifici esse Vamos começar logo com isso Luciano Oi Tu lembra qual é aquela missão lá da zona de pulso lá de Wakanda? Aquela que é só pra salvar o povo Peraí, peraí Su... Tá precisando fazer? É, vou fazer ela agora que a gente tem que fazer cinco vezes Me chama aí que eu vou também Ah, é E o balão que vazou né? Sim E o balão que vazou né? Sim Já é o balão Já é o balão Luciano É Ulisses Kroll Do cara é importante Ulisses Kroll É É É É É É bruto Eu tô aqui já Eu tô aqui já Aqui aonde? Aqui em Camarçari Camarçari, tô aqui na porta, abre a porta Luciano Do Pensa Só esperar o caos chegar Tem uma moqueca aí que o Luciano E o feijão que o Luciano tá fazendo Luciano tá falando Ricardo que o feijão dele o arroz tá queimando direto na Boa Ventes Rapaz Rapaz Quando eu vi essa aí É É Esse jogo tá Difícil Véi Você quer ver quando vier os 50 heróis que eles querem? Porra Tinha que começar a vir conteúdo aí sim Vai ser Mortal Kombat agora Vai ser a velha Mortal Kombat 50 heróis Grama Já é um par Aí que não vai ter tempo nem de comer, nem de tomar café Nem de nada Só velho Não, eu acho que ano que vem que tá pela porta da empresa aí, velho Na boa Um heróizinho, dois heróizinhos por ano, não Tem que ser no mínimo cinco heróis, velho Eu nem preocupo Herói eu nem preocupo tanto Se vier pode vir, sei lá Três no ano que pra mim tá bom O negócio é conteúdo Essa história tem que andar Da puta merda Porque aí Que essa desgrama desses robôs eu não aguento mais cara Não É É É É É É É É Você viu o que aconteceu no jogo em dois anos Teve o início O negócio da IEM Desenvolveu a história até chegar no Pantera O que rolou no futuro Mas dali pra frente a coisa parou Matarrobo, matarrobo, matarrobo Sabe o que eu imaginei Com esse final de saga De primeira saga, eles já poderiam misturar Bastante dos Guardiões Na Capitã Marvel Podia mesmo O arco da Capitã Já consegue juntar Imagina, já dava pra entrar os personagens Já pega os modelos Do Guardiões da Galáxia E faz as animações Joga os caras aí Os heróis aí Tu jura que vão jogar Tu jura que eles vão vir Não É, cogitando Barato O que a gente tá falando é desejo O que daria pra fazer isso O arco da Capitã já vai abrangir Bastante Eles têm Dois pontos de interesse em comum Que é Um É que eles são Estavam debaixo do mesmo guarda-chuva Estão Praticamente As empresas Contando No lado Mas no sol E a outra é Sentinela Cree Ele veio pra cá Aqui? Sim Sim Mas eu acho Mas será que Há uma chancezinha de a gente Enfrentar aquele sentinela no modo No outro lado No outro lado No outro lado No outro lado Sei lá Se não né Acho que vai ter lá a expansão da Capitã Tem que ter um sentinela Cree pra gente enfrentar Não é possível Pelo menos pra ela atravessar o Sentinela voando né Não, ele caiu na cabeça Espera ali Igual naquele dia Imagino que ele não será Eu lembro que a senhora negou ele de manhã Então, botão, botão, botão Inclusive, galera Eu acho que vai ter a questão Que ela voa né Então Eu vou te levar Leva O seu Pra fazer pros braços Camomila Cada um desce um real Veio Porra Dá pra montar conteúdo bom Um real por meio Todo mundo que joga É É Se é que se morre de Deus Sem condição não Eu adoro o mundo que joga Tem quase ninguém Falou mais ninguém Eu acho que eu vou trocar minhas fechas aqui pra chover elétrico Já que se você tá com fogo, né Mas é bom, alguém tá com criou jeito lá pra congelar a TAPTOR A gente tem que tá A nossa, tá perosatória Mas eu posso mudar pra criou jeito E eu vou ter isso aqui, mas é muito pouquinho Pô, gera porra de nada Nem esse que eu cubo com o DAPTORID que eu solo ele Ah, é a JNN E olha lá Rapaz Poderoso, hein É, falou Eu mato o Mickey Você que falou? Eu solo o DAPTORID Eu solo o DAPTORID sozinho Porra Rapaz Aí, ó Que pra cima que tem, ó Prepare-se Tô a casa lá com o Mickey agora, viu Tô com o Mickey Isso que é batalha É, pelo menos nós vamos ter duas horas inteiras agora, né Galera É Alguém aperta o botão Seja lá o que a Mônica planejou pra esses prisioneiros, não deve ser bom Ah, você vai bater Já foi Vambora Esse tempo tá acabando rápido, hein Dá mesmo Maior mais à frente Siga o morro e você o alcançará Ali estão eles Vocês precisam destruir os mecanismos de trava para abrir a cela Céu, é com você Deixa comigo Caraca, na hora de apertar o botão eu morri Peraí, eu tô tentando chegar aí As telas estão todas abertas Muito bem Uma equipe de elite da A&M está por perto e em alerta Atualizando seu monitor Oi Será que vocês podiam me deixar abrir essa cela aqui rapidinho? Não? Vocês que sabem Vocês sabem que eu só vou detonar vocês e vou fazer isso de qualquer jeito, tá bom? É só Nem sombra do bicho Demora beta pra morrer A porta que voou Nossa, ele tá longe, hein Que isso Zuniram ele lá, não sei onde Tem um Tem mais um lá Tem Aqui, ó Contou a faca a bicinha Pra dele Aqui, aqui, ó Com as pedras invoca dele Vamos, vamos Abre Tchau, bau, 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 bau Trouxe o Jax, meu jogo, velho Siga para lá, imediatamente Cosmic laser Cosmic laser Ah, não, eu derrantei o catagogo, vai, cara É Tem que chamar o Dylon pra fazer o golpe Dylon É, ué, pra ser feito Tá, ninho Revitinha, revitinha, revitinha Não Não, não veio Dessa vez Tá, 99% É, mais dois O, 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 o Luciano Depois daqui, bora fazer um ataque Ali, que eu preciso terminar, também Mecha grande da AIM à frente Darei as instruções que puder Vai ter dois personagens jogados agora na Na hora de ter Vai ser a Cuva E a Kate, né, Danilo? Os Avendias chegaram Que bons E o Graveãozinho Estão no mesmo rumo, eles Estão quantos, pô, deles? 156 Porra, bora, eu passei aí Porque é um 75, hein E aí Estão aqui fazendo com eles já O, o, o que falta E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que foi que ta ai mesmo no cara? Olha ele ficar lá no botão, não tem que olhar não. Ficou entrando no negócio do Hawkeye e sumiu. Ficou entrando. Ficou entrando. Ficou entrando. Ficou entrando é verdade! Ficou entrando! Está goldimor, sacrificando, terrific! Posso parar oismo fazendo demais? Ficou entrando? Ficou entrando tudo no mundo! Ficou entrando ouro, crystals. Irmã! denominator Quem é o próprio? Opa! Caou nois! Hora de um esquímulo! Já detonou lá em cima? Já, já. É aqui na frente. Cadê o chão? Ai, que droga! Caí! Peraí, cadê? Vai ficar tudo bem! Agenda! Aqui embaixo! A máquina foi abatida! Ótimo trabalho! Mais uma onda segundo! Vamos achar a cobertura! Agora mesmo! Mas com medo! Não tem medo! Não tem medo! Não tem medo! Não tem medo! Ah, não! Isso não parece nada bom! Eita! Ah! Os filmes mentiram pra mim sobre viagens do tempo e eu não gostei nada! Achei aquele jogo do Batman com a Zaya lá muito fracinho! Tô louco! A história é boazinha, velho! Mas assim... E o grafo também é um jogo antigozinho! Não, mas... Ele se jogou na ordem errada, né? Ele... 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 Dos Batman, ele foi pro piqueiro! É! E ele foi revolucionário, bicho! Ele foi... Nossa! Quando ele lançou... Tá merda! Tinha nada parecido! É! Tinha nada parecido! Eu acho que você não tem certeza, cara! Bom, não é como se eu já tivesse feito isso antes! Foi uma sacada muito boa! Que os caras ainda não dava conta de fazer uma cidade, né? Então eles fizeram tudo dentro do... As Iron, né? Precisando de ajuda aqui! Aham! Eu gosto daqui é jogo! Vou voltar a jogar tudo de novo, mas dessa vez eu não vou jogar pela ordem de lançamento, não! Vou jogar pela ordem cronológica! Vou jogar ali, velho! Tô tentando jogar, mas... O As Iron lá, mas... Não tá lá... Nem na agenda do jogo tá! Porque o... O dois é o primeiro? Não lembro mais! O As Iron... O As Iron é o primeiro! O As Iron é o primeiro! Hã? É! O As Iron é o primeiro! Em termos da... Do lançamento... Ordem de lançamento, né? É isso! Agora a cronológica... Eles to falando cronológica! Seria aquele que... É! A cronológica seria aquele que ele é mais novo, é o... Não! Tem o Ciri... Origin! 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 Origin é o primeiro! Ah! Cronologicamente! Ele já é mais novinho e tudo mais! O Origin é o combatezinho, eu acho legal! Dublagem, gráfico, tudo bem legal! Entendeu? Ele veio depois! Ele veio depois! Depois do Ciri, né? Não sei se ele veio depois do Ciri... Foi o segundo Ciri... Veio o As Iron, o Ciri e depois o Origin, né? Acho que sim! É! É! Então é isso! É! 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 TDA BECÉSE! Nenhy, facil... Boa! Tempo! Tempo! attemptedu! Beleza! Eu tô ficando aqui na... Na plataforma! familia! Vou na porra! Vou lá então... Já vou lá! Foi temporária a Muqueca dele! Não, ele tá aqui comigo jogando Dormiu? Ele costuma dormir jogando É quando ele faz as melhores jogadas Ah, é Ele toma, aí tem o alter ego dele Controla com ele É tipo o Hulk É bom O alter ego entra pra ele Fica perto da ponte Enquanto eu tento retomar o controle Doutor Kim, está aqui Não, que é porque esse seu milho aí Acho que tava dormindo Não, não, não é porque é porque tá cebido Ah, tá Vai beber com rechagem que dá, tá vendo? Eu vi o telefone vai dar nem pro cheiro, hein Não queimou não, nem o arroz não Boa Nós estamos sozinhos Eu tenho fome Cadê o Alex pra pegar um lanche pra gente É um ponte gay, uma pica, qualquer coisa A pica dele tá prometendo ter hoje E ele já tá lá comendo Ah é, que depois não voltou, né? O negócio tá bom lá, então O negócio tá bom Ele vai voltar pra jogar, é Boa Cara, é isso, velho Pica italiana Dizem que as pizzas italianas são mais saborosas, olha a verdade Vamos porra, dizem pra fazer Se eu vou pra Itália, eu vou te contar Vai aí Vamo a minha É, vamo a minha Verdadeira italiana vai te falar, né? Falando, falando estério Eles modernizaram tanta pizza, mas Que me dá água na boca mesmo Comer aquelas pizzas bem pesadas, gordurosas, sabe? Bem Aquelas massas grossas Tem dor de barriga, né? Também Tem isso aí também Bem dor de barriga depois A gente já prepara o banheiro também Um vaso sanitário pra você Tem essas também O Martinique falou que vai comer essas pizzas E vai trazer aquele banheiro químico Que a gente festa, sabe? Tá Vai ficar com ele, perdeu o banheiro químico É, eu não tava pedindo permissão Suas experiências estão destruindo a realidade Só lembra essa sarugamiga Que engraçado, né? Que as pizzas agora Fica cada vez mais A massa Diminui Tá tudo caro, né, Martinique? Eu só os caras diminuiu e tudo Tem uma vez que eu pedi uma pizza Aqui, uma pizza de... Anchovas Todo time norte-americano O povo fala de pizza de anchovas É É peixe Aqui que devia ter Não é popular Uma pizza de paqueca Seria pizza de... Boqueca Nem saia de mim Eu sei que eu pedi uma pizza Aí chegou um sabor lá Não sei se foi tomate seco O menor desse Aí não veio o sabor assim certo não Vem, turma que veio o sabor Tomate seco? É, aqui tem uma pizza É uma tomate seco, velho Essa aí é famosa Famosa? Ela é tão famosa Toma aquela calabresa A moda Tá ligado? Eu nunca vi não, isso aí É meio tradicional É meio italiana Só é A gente tomate seco É, vou mandar no ato se eu tenho um peito, entendeu? Daquele que tomate seco Acre Hum A gente tem que chegar e ser esquentam 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 no microondas Isso mesmo Isso mesmo Qual? Dessa pizza aí Tem um nome Margarita Marguerita, Marguerita Marguerita Ah, é, velho Sabe? É Margarita é também conhecida aqui É Nossa, é Marguerita Margarita é gente boa demais Margarita é uma coisa Margarita Margarita Se tu puder deixar ele só com um chicken de vida pra mim O... O... O Luciano, pra eles matar os cinco Margarita Mas você tem... Precisa matar com um guarda? É filho Eu não vou nem Ah, então eu não vou Nem ataca então Pode pizza de alho também Acho deliciosa Nossa E essa fresta sua Perseguidora Mata rápido Dá lá o fresta aí que tá no chão Hã? Tem uma que eu gosto pra caramba Que é a fresta de carne seca Nossa É, delícia Nossa Tá viciante Desculpa Já foi? É a moda 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 Chegou aí Ó, cara Chegou com a barriga cheia de aberta Já Ô, velho Esse foi o pessoalzinho no convidão dos colegas Tiveu uma quiz solar agora, hein? Mas ele falou que ia solar o... Vai lá pro colegas Pô Vai botar aqui no canto ali? Vai botar ele aí Tomamos o controle Vai mandar fazer, falou? Vai mandar fazer Fica no domo aí Mundo Mundongo É que, mundongo Que, mundongo Fica no mundo Não é Só pedi pra ficar mundongo é de roda, velho Alec Se o Kiki entrou aí, tomava aí, ó. Aí é o outro, véi. Colocaram Mickey Mouse na pista. Ele tá precisando de ajuda aí. Tá precisando o que, Danilo? Fazer o que aí com esses caras aí? Uma coisa assim? Depois desse, sim. Não, não, não. Pra matar agora os inimigos. Pode matar, pode quebrar. Ah, beleza, beleza, beleza. Na outra só preciso repetir, porque tem que ser duas vezes. E já. Vou matar esse cara aí em banal. E aí, vai colar na rádio agora? Como é que é? Eu tô só esperando você terminar as coisas aí. Se tiver espaço, eu venho. Aqui tem quatro já. Aqui tá aí o Kau e o Ricardo Martinique. É porque o Martinique tá com medo de sair. Mas vamos aqui no chinelo. Cai, por quê? Ah, a máquina tá ruim. Obrigado. Vixi. As peças que ele encomendou ao Diogo tá chegando ainda. Tá chegando o Spider pro Danilo. Peça pra Martinique. Tá chegando um cara de tudo. Pelo menos o teu gato não me juntou. Ele me pediu mais um tempo. Porque ele tá montando o PC dele. Mais um mês. É mesmo? Foi. Ele falou comigo. Ele vai dar mesmo o jogo. Aham. Ele falou mesmo. Ih, rapaz. Danilo vai mandar o Avenger. Não, filho. Vou não. Fiquei sabendo também. Vai jogar muito Spider. Vai jogar muita teia. Teia. Ouvi dizer também. Vai sair do Jurassic Park, né Luciano? Não, do Jurassic Park ele não sai. Isso aí já é mentira. Não saio. Ele não sai de mim. Ele vai jogar com o Spider no Jurassic Park. Isso mesmo. Ele vai cuidar do do parque com o Peter Parker. Peter Parker. Jurassic Park. Peter Jurassic Park. Gostei. O Jurassic Park eu não curto muito não. Ah, mas eu curto. Ah, tá. Como é que você não gosta do Jurassic Park? Você tá louco. Dino Crisis, sabe? Eu joguei aquele jogo lá. A versão inferior do Jurassic Park. Legal. É, eu joguei o Dino Crisis. Não é isso? Tem que estar bem. Pode ter um jogo assim que é um universo um pouco parecido com o dinossauro, mas não tem muita a ver não, cara. É bem distante. É um avatar. Tem vontade de jogar, velho. O novo que vai vir, né? O filme. Tá vindo um filme aí e vai ter jogo. Sim. Tá desenvolvendo um jogo a matar e top. Toma. Toma. Dá pra trocar o herói, né? Que que a gente vai fazer? Todo mundo de Capitão? Vai ser agora? Tem que marcar no relógio aí se a gente vai conseguir antes da meia-noite ou não. Tem que ver aí, planejar de jeitinho. Planeja, pô. Um troféu de campeão pra quem morrer mais. Pode dar o evento lá. Pode dar o evento lá. Pode dar o evento lá. Só essa. Só pra concluir meu evento aí a gente vai. Ah, tá. Pra fazer o evento, beleza. É. Ah, você não precisa tentar. Depois dessa dá pra gente ir. Então, Kamala. Tem que ser elite, né? Tem sim. Vamos fazer a rádio. Ó, elite, galera. Já não é difícil, né? Mas vocês querem desafio? É. Desafio é desafio, filha. Capitão mesmo, porra. Tá mentira, Capitão. Capitão é um corajoso mesmo. Então o Ricardo leva a gente, pronto. Aí o Ricardo fala assim. Não tem nada ver com essas builds suas, não. Que você montou essas builds fracas, não. O Ricardo tem que levar todo mundo, né? Pô, como é que você buildou isso aí? A gente tá morrendo com a doce, pô. É boa essa. Vocês lembram? Pô. Aí, não. Aí, pra finalizar, fala. O Ricardo fala. Eu tenho cúco com o Capitão C, não tem um tanque? Não tem um tanque? Capitão, pô. Já tá tanto teu capitão aí, Ricardo? Ué. Eu tô tentando. Ainda não é uma braço-tempe, não, sabe? Mas... Ó, o Ricardo colocou mais um olhão aqui, ó. Ah, porque tem uns tanques da braço-tempe, né? É. É. Bora. Bora combinar aqui antes de chamar aqui. Aqui é o seguinte. Assim, não tem nada do capitão, né? Ricardo que vai instruir aí. O meu capitão, vou até ver aqui. Ele tá mais forte na distância, entendeu? O físico tá na viação, velho. É bom que fique equilibrado. O meu, ele é mais físico, mas a distância também tá boa. E eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu tô com sônico no físico e criogênico na distância. Eu não consegui achar um vibrando bom e sônico bom na distância. Por isso que eu aumentei, entendeu? Não, tranquilo. Eu tô com sônico a vibrando a distância e sônico no físico. Também tô com vibrando a distância. Tá com a distância também. Tá com a distância também. Matinho tá ok. Cósmico. Aí, bom. Ah, então. É, vai jogando tudo, falando que tem bateria e eles vão realizar uma camada. É. Morre. Bora. Moras morre, é. Bora. Rapaz, que chique, velho. Quatro capitão. Show. Pepe. Quatro capitão. Ó, não vai aguentar. Nossa, um capitão já tem medo. Imagina quatro capitão. Caraca, é muito capeta. Que isso? Capeta demais, viu? Pô de paz aí, Helena. Todo mundo salta pra aquele brigão do Brookly lá no... Vai sentando coisa nada na... Caramba, que carnaval. Deixar de fazer isso com capitão. E é que nós estamos em setembro aí, né? Meu Deus. São elas. Ô Ricardo, você tá com capitão PT mesmo? Não, não é eu que tô com capitão PT, não. É, ele que é eu. É, ele que é eu. É, o capitão PT. É, o pai da Helena e da Natasha no jogo. Tá com isquim vermelho com a estrela do PT, entendeu? Eu tô com capitão PT. Eu tô com aquele que tá sem máscara lá e... Com a roupa toda arregaçada lá. Eu tô com isquim com o Ricardo Isquim é bonito. Pra mim, uma das mais top do jogo é essa aí, ó. Ah, é a de... Coloridona do primeiro filme, né? Essa velha vermelha com a azul aí... Como é que é o nome dela? Ela era legal. Nova estúdios. É, do primeiro Avengers. Primeiro filme dos Avengers. Não, era legal. Essa aqui era muito coloridona. Isso é vibranium adulterado. Não é? É sim. É. Como se fosse biológico. Ricardo discrepita. Se tornou a representação viva em suas mãos. O cara é mais discreta. Cada um é um cara sério. Capitão centrado. É, é da realidade onde ele é muito sério. Ai, que lesão em homem sério. Que legal o tempo. Esse coloridão aí é a missão brasileira da carreta furacão. Vamos ver no que vai dar. Siga em frente. Olhe para o lado. Uau, sorriso. Maroto. 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 Já fecha com um sorriso pra raid. Então é melhor que raid não é seu bonde antigo. Já tô tomando. Que raid sim ou claro. Que raid sim ou claro. O sorriso tá quase chegando elite, né sorriso? Pessoal! Tá dando medo já! Não é isso? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Não. Zoeira. Zoeira, zoeira. Ah. Churi. O cole evanguou um tipo de barreira sônica na entrada para o bonde. Tenho uma ideia. Só aguenta a firma. Não consegui aqui. Não, é que eu achei que tinha pra te ajudar a subir aí. Não. É porque ele tá querendo um poder pra ir pra sua elite, né? Só que parece que faria os seus eventos, né sorriso? Fazer os eventos aí então. Sorriso. Sorriso. Seu microfone ficou top agora, viu véi? Tava ruim aquela hora, viu? Pelo amor de Deus. Agora o ruído aí começou de novo. É porque você tá com alguém perto aí, né? Ele bate um jogo de futebol aí pra nós. É, toca o futebol aí. Acabamos ele. Acabamos ele. Vou imitar ele aqui agora pra vocês. Que beleza, Neymar! Vamos dar drapa pro Neymar agora. Ô, Neymar, para de cair! Para de cair, Neymar! Sim, sim, provavelmente. Sim, mas tem eles, Neymar. Né? Ele tem essas coisas, tem que falar. Ele tá meio bravo agora com Neymar. É... O Neymar começa a fazer as coisas e ele começa a ficar burro. Que porcaria de droide, Sinistro. Aê, ninguém morreu ainda. É aquele grandão de seis patas. É, tem que ir lá. Não, não. Não, não. É, é... É cara de me finalizador, hein? Tem que ir lá. Tem que ir lá de droide, Sinistro. Tem que ir pra ela. É, com... Com times finalizadores. Tem que ir lá na... Na... Na missão do Hulk lá. E ficar dando checkpoint. Ó, pra eles, né? Capetão com tudo aqui, né? É. O que é mesmo? Ó, a Icônica lá, como é que fala. Ah, tá aí. Ó, aqui é o meu, né? Aí, quando chegar no droide lá, a gente fica dando checkpoint. Aí, né? É, cara. O peitão do Ricard tá forte. Capetão, né? Capetão dos Capetão. Capetão dos Capetão. Cabrones! Confissão verde, é isso, né? É, é. Essa não é. Sério mesmo, que ninguém morreu até agora? Ninguém morreu. É, ninguém morreu até agora. É mentira. Todo mundo tá com o Capetão do Tank. Tá mesmo. Ah, é mentira. Ah, é mentira, né? Eles tão gravando no rádio com o Capetão? Todo mundo. É, forte, Capetão. Foi aí. Mas tem gente aí também? Tá. Foi aí. Foi aí. Foi aí. Ele ia matar o Klaus sozinho. Pô. Keep, keep. E pra quebrar lá o Vivani, é só o Ricardo mesmo quebra tudo, né? É só ele. Se linda. Quando ele liga pra doutora aí? É. A final das dicas. É. Como é que faz o Capitão Tank ali? É. Segredo do Capitão Tank. Deve ter até vídeo dela no YouTube. É. Aeee. Mantenham o resto dos homens do Bloco da colina. Rapaz, cês tão fortes, viu? O quê? Tem mais alguém? Ó. Entrem agora. Já. Eu falo que o meu Capitão tá fraco. O meu Capitão tá fraco. Eu só tô com 7. Ué. O que foi isso? Bugou? Já bugou? O sorriso não vai não. Vai. Ó, ó. Entrou? Entrou? Entrou não? Entramos agora, tio. Tomei em 3 aqui. Caraca, o sorriso é o cara invisível. É. É personagem nova, velho. Que da hora. Ele tá é doido. Sorriso é... Ai meu Deus. Quero só ele. É gostosinho de jogar com o Capitão. É bom. É bom, pô. É uma jogabilidade bem diferente, né? Ele não tá aqui não, né? Nada a ver com nenhum desses heróis aí. Até o Pantera que dá uma vez por ele. Eu vou botar ele no meu time. Ele, Kate, Viúva e... Quando vier. Está escutando ele. branca... Calorna! A gente não sabe por que ele causa. Eu, primeiro a faleci! Que quão foi? Ah, valei Não fui eu Ah, foi tu Ah, nem explosivo eu não tenho que voltar Hahaha, pelona Só sei que meu ataque fez que eu fico nem usando muito que tava fraco Ah, a Nekka foi jogar o martelo a Taqueran que ela sumiu, ó, pra pegar a bunda O amor do seu, já tá usando o martelo já? Hahaha, falei martelo aqui Essa missão, eu não me lembro que será essa missão aqui do seu Não é essa não, né? Será que não é essa não? É, tá, tá Essa daqui é a mesma que a gente tem que viajar num trem de SuperSonic O Martinique deve saber, acho Qual é o Martinique? Qual é aquela missão? Ah, não, mas aqui ó, tem um ali ó Tem? Tem, tem uma Aí a mão dele vai batendo e quando... Aí Danilo, você tem que tá aí pra fazer o finalizador aí Legal, ele tá planchando de escudo Ó, likes a ele Senão eu vou matar ele Bate Eu não vou poder senão eu vou matar ele Aí, aí, pronto Vai lá pro lugar, vai lá pro lugar Tem que se escutar ele, né? Ah, não É, deixa aparecer os símbolos lá pra... Ah, vai lá Aí Danilo Cadê? Cara que eu tô indo Aí, brother Aí a gente reseta com a vida aí É que eu acho que eu vou matar ele se quiser Aí Eu acho que ela tá no mundo Vai continuar esse símbolo Vamos ae rapaz mas pelo menos uma dá para fazer aquela missão acho que é a missão da shield é o que que seu querendo velho? aquela missão que tem um robô sinistro lá sempre para a gente poder fazer aquele combo lá é a do Hulk não? coração do monstro é o do Hulk, coração do monstro ae a outra do Hulk, ta eu botei a primeira, que é a segunda é uma coração icônica vai lá Danilo agarrou? agora a Lex vai e ajuda não, mas não pode apertar, tem que ser em time tem que apertar e esperar não, não, ele foi sozinho ae, ae, agora agarra aperta um e deteve o outro foi, 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 foi não, não, não pode ser sozinho você tem que apertar e esperar alguém se juntar para fazer o take down e tem que fazer o que aguentar você tem que ficar esperando que daí alguém vai entrar e fazer o take down mas eu só apertei eu só apertei e ele foi sozinho e agora? deixa eu botar outra missão que aquela outra missão aí pode ser você tem que só apertar uma vez aí você vai ficar em cima e vai ficar aparecendo pra você apertar de novo mas não aperta, só fecha tem que chegar outro, outro, outro aí o outro aliado vai apertar lá e vai matar e vocês dois matam juntos e aí deixa eu botar aquela lá usaremos a rajada sônica do coração do monstro né a velha tática do bate e rebate curte o cara fica vibrando aqui no meu olha o meu escudo ficou pairando no ar aqui o meu capitão com 4800 distância mais ou menos, tá? tá bom tá bom, você tá com dois? é, eu tô com heróica 6100 vezes tem uns negócios depois eu vou te te dar ideia mas as skills, Ricardo, aí tá tudo, tudo desregulado tem, é ai, eu já morro o bicho do inferno melhor salvar aqui vai dar tempo ai ai ruim não? vai dar, vai dar ativar a parada? os bichos não estão deixando nem a pau coração do monstro ah, foi né vocês falaram que é essa aqui é, pô, coração do monstro é um dela e o robô sinistro sempre então hum? é que nós começamos, já começa dentro do laboratório é isso? é, ai vai pegar um trem saindo, ai quando sair do trem aparece o robô ah, pode ver, então é isso ai ai fica resetando o checkpoint né hum? é tá o Luciano tá aí, o Luciano conhece o Luciano tá aí o Luciano tá aí, tá junto o Luciano é um dos cargas que tá aí, pô ele conhece pra caralho um dos caras ah, aranha desgramada puxou vai ativando ai que eu vou dar mais uma carga aqui no ar tá, pode ir, pode ir que foi nossa, vai jogar missi no Saman ah 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 ai e cacular Essa barreira caiu Caiu mesmo Desconcertaram aquela parada Na movimentação capitão lá do Do ar que estava ruim viu É nossa, o do ar tava aqui acabando com É ui Já devia ter aprendido a lição Não, e no planeta nem não Não, e no planeta não Tava ruim é Não, matava Porque ele tem uma jogabilidade Assim que aquele voo quebrava Às vezes você dá um pulo e dá um Ataque no ar, aí você pulava e ele saia voando Caralho, esses bugs ali né Meu Deus Tá doido Podemos usar os abafadores sônicos de novo Eles ficam nos trilhos Se conseguir chegar na sala de controle Poderemos religar o sistema Com base em um diagnóstico rápido O separador de minério de vibranium na forja Também não funciona Vocês precisam ir aos dois locais Fica ligado que o droge vai estar logo aí na frente Vamos fazer o finalizador Deixa que eu começo o finalizador e depois você só entra junto Tem que apertar junto Tem que apertar junto Tem que apertar junto Tem que apertar junto A gente vai mexer nesse sentido Caralho Agora você vem e aperta o E também Tem que ligar Tem que apertar junto Aí ó Agora sim Tá de forte Dá um V aí se foi Foi? Beleza Isso aí Isso aí A gente faz isso aí acho que cinco vezes, né? Eu tô dando dano ele aí quantas vezes Cinco Ok, quatro a quatro Ok É que o meu já tinha completado Aí Como é ser a causa da ruína de Wakanda Depois que tens no ano Depois que tens no ano É isso aí Vou pegar o sac e... Pode ser nova? Não vai Ver se eu achar Falei Por que você erra ohan Fora de esmagar O mal é uma onda, ó Verde O mal é uma onda, ó A gente tá indo rápido hein A gente tá indo rápido, hein É Formação de ataque! Formação de ataque! Tá faltando! Tem um capitão lá atrás! Cadê o bicho? Acho que tá aqui ó! É até que não! Pode vir! Venha, venha, venha! Ah! Não deu tempo! Ele começou sozinho! Vou reiniciar! Não vou reiniciar! Não, tá tranquilo! Não, tá tranquilo! Eu tô afastado! Eu tô... Eu tô... Eu tô aqui! Ó! Ó! Obrigado! Tá! Valeu! Obrigado! Tchau! 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 Sim, Jeff. Eu ouvi do sorriso aí. a três dois um já são elas o 4 escudeiro em velho é rapaz o escudeiro e é por isso que o minério de vibranio não está depositado nos carrinhos o negócio é cair lá embaixo né quebra uma pistão aí você cai lá em baixo a hidrometologia usada pela máquina vai tensionar o vibranium adulterado o suficiente para que ele o negócio é ficar um irmão dois na nossa casa e um em baixo não a caramba cair com o meu capitão aí adoro já comecei errado vai cair lá em baixo onde vocês precisam operar a máquina na base eu vou subir olha vai subir aí velho eu fico em baixo testado aí o rapaz subir vai matar sozinho lá pois tá capitão a hora que o rádio já começou um caixa eu tô chegando em cima ele é que eu vou ficar em baixo não vou para cima mas o portão do que tiver se chama ajuda apareceu hoje ela caiu lá abriu lá 4 Ó a saranha, ficou em cima do negócio de pular aqui, não deixa eu passar não, sai daí bicho. Essa fera aí bicho. Caramba. Em cima da perigo. É ó, cai em baixo. Oh cara. Tô aqui. Até que não foi difícil rebar com o capitão, o negócio tinha que cair lá em baixo. H. É, velho. H, tô chegando aqui. Três, tem que fazer enquanto um fez, um tá subindo e o outro tá subindo. Olha o do Hulk lá. Tá revetando. É, é mesmo. Bora, tem que bater. Desceu. Tem que morrer aqui em baixo. Melhor descer um e levantar aí. Ah, tô indo, tô indo, tô indo lá. Ó, tá tomando uma surra aqui em cima. Sai do meio, senão vai... Ah deu. Seta. Seta, seta, seta. Cê tá em cima ou em baixo? Tô aqui em baixo, tá aqui em baixo. Ah, então. Eu quero aqui. Eu quero aqui. Bora, bicho. Era a bata aí. Ah, que desgraçada. Ah, aranha. Me larga, bicho. Ô, me aranha não te larga? Não larga. É Mary Jane? Que aranha não te larga. Não, pô. Aquela gata lá. Meu nome é a gata... Gata negra. Gata negra. A mulher gata? É. A mulher gata. Azul, aquela lá. O Peter tá bem servido, né, velho? Ha, 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 ha. Na lata, né? É top, velho. Pela. Ah, a gente me derrubando. Ah, não é pra falar que eu sou o mais Mary Jane. Eu sou o time Mary Jane. Pela. Ah, morri foi do pilão que eu não... É o quê? Cara, eu não deixo finalizar não. Eu me corto, tá aí? Tem um pedacinho só. É o quê? Cai aqui em baixo. Pegi. Cara, eu não consigo localizar esses negócios pra quebrar. Opa. Feche, 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 feche. E aí, Danilo, fechou aí? Aí, ele não deixa eu finalizar o ataque pesado. Morri também. Eu e o Ricardo aqui. Morreu todo mundo. Olha, subiu. Foi pra uns... Eu tava reagindo lá de cima. Vocês querem que eu fique aí, então? Já fez a LT com esse cara aí, man... O Danilo. Não, Ricardo. Eu acho que você tem que ficar mais em cima que você tá mais... Doando. Ah, não. É verdade, não. Quem for ficar aí embaixo, tem que conseguir ficar em pé, né? Olha, eu não consigo quebrar lá em cima. Tentinho direto. Eu tô ajudando em cima. Tem que ser uns três, entendeu? E assim, um deles, um deles tem que subir, tem que descer. Às vezes quando o Cal fala, olha, tô morrendo. Você tá com o Audi no jogo e não... Bora! Ah, agora qual é? Aonde? Qual é, Cal? A gente fica ficando aqui ainda. Tô aí. Nossa, tô quase morrendo ainda, morrendo. Ué, Danilo mutou. Aí, Cal, se eu tiver quase morrendo... Não entendi. Aham. Vai falar, ó... Desce aqui, desce aqui pra ajudar, entendeu? Viu? Só você não morrer de uma vez. Tô quase morrendo, tô quase... Sacanagem, senão... Ó, não precisa... Não pula, não pula. Pode deixar. O que que quer fazer? É isso aí. Tá. O que é normal, pode ser? É que meio que é boi no... Não vai chamar em rádio não, ó. Não mais. Ó, mas a gente quebra tudo. Porra, Martinique, você tá fazendo o quê, velho? Caraca! 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 Nossa, o bafo me jogou aqui, jogava no bafo Tem dois aqui embaixo Eu vou embaixo Sai de cima ai, sai de cima ai que vai fechar o negócio Ah, ai eu capotei lá de cima Tem não Mas tem o Thanos 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 no lado do Tron O da máquina do Capão é o Thanos Aí os outros lá Entrou invisível ai Meu deus Passa o bafo e nós vamos lá Evidente Beleza, vamos agora Ô Luciano, você consegue ver Quem entrou ali? É um que tem três quadradinhos O nome não tem Ah, os famosos chinês, então vamos lá, vamos ver se dá certo Última vez Bugou o jogo porque é puro cheater É, foi ele que bugou o tamanho Ontem Samou China Tem uma água aqui Tô voltando, tô voltando, subindo ai Melen... ai maravilha Jogou lá embaixo Nossa Hehehe Vou jogar novo lá embaixo Nossa Que é? Já tá quebrando Total Tá quebrando Ah não, tô aqui embaixo É ruim é Caiu, caiu com a máquina e caiu Eu tô aqui em cima Morrissa Fiquei na pontinha do negócio, não caiu meu corpo Vai H Cai lá embaixo Cadê? O que aconteceu? Ele tá caído aqui H? Tem um... Não, seta, mandou pra seta Entrou um cara, só que eu acho que é... Eu tô uma porrada de botão selada aqui Eu tô irresgatável É, o Matinique vai ter que me botar em meio É, o Matinique vai ter que me botar em meio Na hora que só vai o Matinique ali, a Vagabunda da Arame me puxou Tem que voltar pro King Jet quando eu carregar aqui Agora eu caí no chão Ah, então ficou mais fácil salvar É, três segundos, três segundos, dois Peguei A gente só voltar pro King Jet Quando a gente mata essas torrezinhas, aonde que sai a parada pra quebrar? Eu nunca encontro Da Forja? É Lá em cima, tá girando, você vai ver que tem uma bola com um símbolo dentro Quando ativar, vai sair pra fora Tipo, um cilindro E aí tem os Vibranium É dois cada lado Eu não consegui achar elas aqui olhando E de onde o pessoal ativa os símbolos lá em cima Tipo, os símbolos estão lá em cima Aí já diretamente embaixo tem esses cilindros Ele sai pra fora e vem o Vibranium Daniel, eu não te escuto Para de novo Ih, um minuto Bora, próximo Próximo Quatro, seta, 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 seta Caralho, vai seta Pelo menos eu não dei que ele tava lá em chão que sebrado Ficou ótimo Falta só um mês, será? Nossa, ele falta um... Caiu, seta, desceu Falta um minuto, mano É, mas ganha tempo, vamos tentar aqui abrir as previstas E quando quebra vai ganhar E quando quebra vai ganhar Você tem 30 segundos instantes 30 segundos Ah O que foi que aconteceu? Eu que só tava em três Que o cara saiu Cadê o sorriso? Não, não deu Não houve ideia aqui, um pessoal, mas vamos ver se alguém entra Tô na seta, enta Aí entrou, legal Quatro, 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 quatro Entrou, vamos Quem que ele entrou a tempo, não? Acho que foi o mesmo que fez quadradinho, só mudou o personagem É, vai ver que esse cara... É, o Iron Man Foi quase, foi quase, hein Eu vou falar o seguinte, eu sou péssimo pra quebrar que parada pro capitão Entendeu? Eu tô Oi O Martinique me ajudar ali A me orientar ali Eu não consigo Eu nunca consigo achar o seguinte, você desceu a parada Eu não sei onde sai Ah, Ricardo Ricardo Você quer pular em cima do negócio? Verde, verde Verde Eu vou ficar quebrando as paradas no meio Pô, sou eu, tio Mas tá lá fora, lá no cachorro Deixa eu faltar, eu digo que parada de chamar Você quer pular em cima do vibralde daí de cima? É Você tem que botar a seta É, não A luz aí, bota pra cima Você bota pra cima aí que aparece ele É Não Dá pra me falar Aí você circula assim Eu ficava igual o bobo Você circula o olhar assim ao redor Você vê ela passando embaixo Não Não, inverte, ninguém fica lá embaixo Fechou o bloco Fechou o bloco Fechou o bloco Fechou essa porra Quando que esse cara tá bugado? Não Os gringos é complicado Pô Os caras tão complicados Trident, trident Trident Passa aí, filho Põe o bafo Tô jogando no PR que o cara manda entrar e dentir o seu cara Tô tentando sacar, né? Tô tentando sacar, né? Sim Ó, alguém vai pular depois que dá o raio que eu vou morrer no raio aqui Fechou o Luciano no raio Ou o outro? Não, é que bugou Fechou É, ó Morri, pulo, pulo E vou dar join no Luciano aqui Fechou O line é em torresida, né? A cabalha já chegou É, é certa Obrigado Certo Ah, Danilo, você tá precisando fazer a Elite? Saiu, Danilo Saiu? Saiu? Não, ele tá... Ele tá no jogo aqui Desceu a fé Aí Você quer fazer a Elite? É a Elite pra pegar logo 175 com ela Então vamos fazer o time de novo aqui Eu morri, eu morri Vai todo mundo Vem tá todo mundo aí Eu vou mandar um convite Alguém desce aqui que o negão tá feio Tá 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 ficando escuro Tá ficando escuro Olha, vai escuro Vai em outro jogo, né? É o 4, hein? Agora ele está online só pra mim Ah, só Só pra ver se ele vem É o 4 Tá tudo bem Parece a Elite, né? Já convidei eles H, H Oi O que aconteceu? Eu vou botar nele Que legal Que legal Que legal Que legal O Sorriso não vai não Ele já tá no 159 Falta um Ah, a gente pode fazer uma... Ele já fez a rede normal É, galera Ele tá terminando os eventos pra concluir lá Não tem nada Não tem nada Vai em 460 Fica segurando aí, velho Esses gringos Eu vou ver, ele tá complicado Deixa eu botar aqui Vamos ver se apareceu E a Princesa Princesa Princesa, eu convidei ela qual? Acho que deve estar fazendo alguma coisa O Brodo que chamei também Estava offline Deixa eu botar aqui Onde é que é que eu tiro Onde é que é que eu tiro Essa fala do jogo aqui? Vou tentar me ouvindo pelo jogo também É, vai nas suas configurações e bota pro... Peraí, vou te dizer Configurações Aí você vai áudio Aí tem lá... Acho que é aperte pra falar, né galera Que tá em português Aí você desliga Daí só quando você apertar o botão O que tá aí você vai falar? Se não ele fica sempre mudo Ah Deixa ligado isso É isso Tridente, hein? Tridente Gente Deixa eu chamar um pessoal da Zane aqui E aí Phil Ih, agora eu tô longe É menino ou menina? Eu tô indo pra toda a galera com piada ruim Não pode Eu tô com dificuldade aqui Ih Vamos gringos Gringos Let's play gringos Temos caipirinha Temos caipirinha 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 Gringos Caipirinha Bunda Carnaval Ah O maluco foi jogar bola de manetes Ninguém liga pra bola de manetes, cara Essa desceu E o Mison O Mison O Mison O Mison E o Gerson O Gerson O Gerson tá dirigindo caminhão E o Mison Uau Tem um lance aqui Tem uns três grupos aqui Tem uns três grupos aqui Muito bem de lit Tem uns instantes Bem que aqui é só os melhores Naam O que é a próxima? Caraca, tem um missi atrás do outro aqui Tridente 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 Desceu Ih, 9 segundos. Acabou, né? Tem o pessoal jogando o Spider-Man aqui do grupo também Aí, 40 segundos. Vambora Morri de novo Feta, feta, feta Eu tô subindo ainda, hein, se quiser me esperar Se isso dá tempo Tem que quebrar Tem que quebrar o negócio Venham, gringos 9 segundos, né? Aff, tu me derrubou aqui É o quê? Seta Eu tô a caminho 18 segundos Tá ficando escuro, pessoal Eu vou passar reto pra quebrar, senão 10 segundos Ai, deus Sei nem onde que eu já pego o negócio Quase, hein, foi de fase Sério, velho? Uhum Vou passar Vai dar certo Eu vou tentar colocar minha build comandou aqui embaixo Deixar ela toda na defesa Ah, isso é uma boa pra você ir segurando É, eu vou ficar aqui embaixo As CCs ir conseguindo ir quebrando aí Aumenta o ataque seus aí, né? Sei lá Agora foi Aí, vamos lá Tela preta Tela preta Tela preta O problema do negócio e bater, então, né? Em vez de... Tá tocando raiozinha Que eles nada... Derrui aí a galera do Capetão É, ué É tanto Capetão que a tela ficou escura aqui, ó Tem até umas vozes assim Um negócio assim, ó Capetão demais, cara Você tem que ouvir essa É Falando em Capetão Eu comecei a assistir aquela minissérie da Netflix lá O Diabo de Ohio Opa Cara, legal E aí, boa? Boa É aquele tipo de terror Que não foca tanto no terror Tem história além, sabe? Ah, ela é terror? Meio suspense, assim? É, porque Tipo assim É uma mina Que era de uma seita satânica Tipo assim, sabe? Desde criança, assim Elas são raptadas E fazem, né? Todos os rituais e tal Aí é algo de preta Bem legal, cara Mas que eu curto, né? Umas paradinhas assim Vou assistir, acho Só pra ver qual é que é Vi três episódios Tem uns terrores aí nesse mês aí também Tô assistindo Tem muita coisa pra assistir, cara Tô assistindo A nova Casa do Dragão As três do Senhor dos Neves Tô assistindo Shihuk Aí tá saindo uns filmes Aí eu não tenho tempo pra assistir Semana que vem tem Shihuk E pra quem eu Como eu não vi no cinema ainda Tem Shihuk e tem Thor, né? No mesmo dia Ah, é? Vai sair no Disneyplex É Mesmo dia É dia 8 Eu vou assistir de novo Ficar mais triste Do que quando eu vi a primeira vez E aí Vai enxergar detalhes que não tinha visto, né? É Eu sempre assisto de novo, né? Pra dar uma É, gente Acho que Pra dar uma segunda opção Meu amigo Isso é tudo culpa do Arlen, viu? Fiquei sabendo Como é que pode? Nossa, é Não vai sair disso aqui, não O jogo falou Ah, não Três Capetão Bugou Mas precisa ser todo mundo de Capetão? É um desafio isso aí? Era um desafio Ah, bom Era, né? Porque tava sinistro É A pior parte eu acho que é Passou dessa Era só falar o ranking do Clown É É O resto vai de boa Eu que Eu tenho muita Eu tenho pouca experiência Em ficar Em ficar por cima Sabe, gente? A combate é mais a tua praia A maior dificuldade É que o Capetão não voa Porque o jeito que é distribuído a plataforma Caiu lá embaixo Não tem o que fazer Tem que subir Talvez o interessante É ele ficar Em vez de ficar ali em cima Ficar numa posição mais ali embaixo Onde ele pode acertar Aquelas Aqueles pilares, né? Não precisa ficar lá em cima Na base, talvez É Então É ruim que as As paradas somem e voltam É Eu fico perdidinho Quando desce a parada lá Eu fico caçando Apertei o setinho aqui Ô Luciano E eu não vi É Fica lá Nessas três barrinhas Brancas lá do negócio Pra quebrar Você tem que fechar De novo até E arrudiar assim O analógico A câmara Arrudiar o redor Assim que você acha Aham Pra achar ela, né? É Eu saí do jogo Você saiu do jogo? Vou ter que sair Não tem jeito não Eu vou jantar, gente Ah, beleza A gente falou Me bateu Com certeza A gente falou Me bateu Com certeza A gente bateu Vai Vai comer alguma coisa Vai comer alguém Vai que é o dialeto do cal Lá no Rio Vou comer uma coisa ali A gente demora umas três horas pra voltar Quando fala vai comer É bem capaz mesmo Sacanagem Você pisou Coitado do cal Coitado do cal Caio é tipo Eu vou jantar? Não, cara Tranquilo Eu vou falar Vou jantar Aí ele janta e almoça pro outro dia Tchau 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 É isso então, galera Amanhã eu tô colado aí também Foi a hora de Alex saltar uma moleque proste ali Eu joguei o outro Ah, sim Joguei a Rádio Divina Eu tô jogando amanhã aí, de boa Pois é, eu também Também Vou dar uma descansada de Elite Que foi muito Elite, né? Elite Dangerous ou Elite? Elite Dangerous Elite Dangerous até, ó Eu e o cara lá suando O dia todo, praticamente, madrugada Carga até as cargas lá Carga pesada, rapaz Que tava igual Carga pesada, é uma cilada, hein? É Quanta cilada tinha, né? Foi mesmo Espírito morte Mas é isso aí, galera Até amanhã Bom Avengers pra vocês Amanhã eu tô aí colado na Avengers de novo Valeu Amanhã tem Spider e Avengers É É nóis Valeu Valeu Caramba, a Jane Foster tem muito finalizador legal E o top também Bem original Eu tô usando Ela tem um finalizador um pouquinho diferente, né? É, então Eu acho Não tinha necessidade de copiar Muitos finalizadores Ela tem um monte Ela tem uns bem interessantes Ela tem, literalmente, né, antes de lançar essas duas skins dela, literalmente, ela tinha uma skin e uma enormidade de finalizador Aí não Vocês estão fazendo o que aí? Para ver se o Danilo vai para a 1.75 logo Vocês com um gringo? Nós estamos em três e um gringo É um belo início aqui Se você precisa, alguém vai ficar de fora aí? Não, eu estou de boa Pode até reiniciar e começar com brasileiro, então é melhor Ah não, vocês já começaram já Estou comendo aqui Caralho Agora ficou tudo Olha aí, a cara está em sua linha Alguma coisa está em sua linha O cara está paradão aqui Já vi Só que faltava agora, o gringo foi almoçar Almoçar às oito da noite Estão achando que nós vamos ter que iniciar de novo Isso não vai dar boa não, pô Tem uns gringos aqui Pegou alguém aí Pegou alguém aí Estou precisando de alguém ainda Olha lá o gringo parador lá Que viagem, cara Ah não Ah não Oh meu amor Obrigada. Alex. Oi. Ele falou alguma coisa aí, o grande. Você vai salvar ele? Para, eu não ouvi absolutamente nada. Deixa eu salvar ele lá, vamos ver. Falou baixo, mas falou. Vamos ver se ele vem. Aí, agora foi. Voltou, voltou. Já ia... já ia quitar, já. A gente tem como quitar agora. Não, já ia iniciar e botar o Discord. De... Sacanagem. Puxa a mala. Olha, o sorriso desceu de novo. Caramba, finalizações do Pantera também, não fica atrás não. Eu acho uma das mais legais. Apenas só que o personagem não é o bicho, assim, de jogar. Cadê a Aranhona? Por isso que eu estou torcendo para atualização aí, que o jogo pode virar. Vamos ver. Sei lá, né? Vamos ver. Essa de movimentação aí, que eles vão mexer, eu quero ver o que vai sair disso aí. Então, você sabe que não é... Que o Brian já falou que não vai atualizar já nesse primeiro, né? Que vai ser ao longo do... Do tempo. Que eles vão pelo menos selecionar umas duas ou três e vai tentar colocar nesse... Nesse da Mônica, não vai ser... Dois ou três, o quê que você disse? Dois ou três heróis. Vai ser na 2.6, isso aí? Isso? É, isso. Não vai ser geral, né? Eu acho que ele pretende fazer com a maioria, né? Do transversal. Mas, não sei se eles estão tendo sucesso ou não. Sei que ele falou que... Pra ir devagar, que não vai ser... Vai ser dois ou três, só que eles vão selecionar pra colocar nesse primeiro... Que vai sair nesse mês, né? Agora, o geral geral é o dos heróicos lá. Esse aí, ó... Deve ser todo mundo. Ele não falou nada. Essa dos heróicos, assim, não entendi muito bem o quê que eles... Buff? Eles vão poupar o heróico de todo mundo? De todo mundo. Será que é isso? É. Nossa, o meu Hulk vai ficar ridículo. Preciso sempre pensar... Vamos tentar elencar os heróicos bons de ataque. No Thor, mesmo assim com um cheat, né? É, então eu acho que nem o Thor conta direito, né? Que assim, você aperta o botão e morre o monstro. Se você fizer isso com o Homem de Ferro, tem que ser aqueles bichinhos bem fraquinhos pra você dar danos. Se você soltar aquele raio do peito dele num boss, quase nem arranha. O Hulk serve como finalização, né? É, o dele é meio que... Às vezes tem que ser target, tipo, alguns bonecos, ou às vezes você usa o dele pra colocar só... Como ele não vai agarrar quando é um boss, por exemplo, você sabe que você não vai agarrar o cara, pelo menos o status fica no chão, né? Isso. Dependendo do tipo, aí... O do Hulk funciona bem, se você botar, por exemplo, o Vibranium no inimigo, por exemplo, o robôzão grandão. Normalmente, se você botar um Vibranium já e usar a finalização, se você tem bastante Herá, você já mata na hora esses inimigos. É, então, mas aí eu acho que já entra essa questão de você tá bem buildado pro negócio, né? Porque engrenar, funcionar. Eu acho que tem sim que buffar a maioria aí. É, também acho. As lanças do Pantera... Não, não, não quero dizer que não tem que mexer só. Acho que, tipo, não é tão ruim, sabe? Só ele é meio situacional, claro. É, a lança do Pantera arranha também, não dá dano. A lança do Pantera quer ser uma causadora de dano. Os, os... As Supremas do Capitão América e da Kate Bishop, que também não dão dano, assim, em boss. São uma vergonha. Nossa, o Capitão América, então, aquele rolo compressor, ele fazendo isso nos bichinhos fracos, não dá nem graça. Você praticamente fica imortal e arrebenta todo mundo. Mas em boss, não acontece nada. É um boss que, tipo, serve pra uma coisa e pra outra coisa é uma bosta. Sim. Agora, a Thor, ela tá forte, eu acho. Eu também acho. O kit dela. Eu acho ela o mais forte do jogo. No momento. Bem buildado, né? É, bonitinho. É. Mas se lembra que até a primeira raid que tu em geral fez só com o de Thor, todo mundo apertava as ultis e matava qualquer coisa, né? O Adaptoid, o Cloud. Isso. Porque ela não dava dano no começo de habilidade. O pessoal ia na ult mesmo. É. E de qualquer forma, mesmo assim, ela... Eu acho bem forte. Acho que tem alguns personagens que precisam mudar algumas coisas, mas... Sei lá. Tô pensando aqui qual que... Assim, Pantera poderia usar a intrínseca pra correr mais rápido, que nem o Capitão. Isso aí, pelo menos, eu acho que é óbvio. Hum. Aí, deixa eu ver. O Hulk é... O Hulk é... O Hulk, o Hulk eu acho assim... Você tá buildado pra cima, quando você tá pronto e tal, super forte. Quando não tá buildado, muito fraco. É uma dualidade bem interessante, assim. Tipo, ele tem um estilo de gameplay que você tem que tá jogando bem com ele pra poder aproveitar o personagem, certo? O Hulk não... Tipo, se a galera não pega umas manhas com ele, ele não é legal. Ele não dá o dano que precisa. O Hulk, eu fico imaginando a questão transversal dele. Ele... Eu acho que tinha que ajustar. Não sei se mudança seria tão grande assim, porque... Talvez um pouquinho de corrida, mas não precisa melhorar tanto a corrida. Pode melhorar no pulo mesmo, né? Que seria... Onde ele ganharia velocidade, mas... A questão de ajuste, eu acho que é... Vai equilibrar mais as plataformas com o Hulk, que o Hulk tem dificuldade, né? De... Volta pra usar intrinse que eu vou pular longe. Ou ele pula... Sei lá... Me desregulado, você não acerta muito bem as plataformas, né? Ou fica... Ou tá muito forte, ou sei lá... Tá muito forte... É, o primeiro pulo não passa, e o segundo pulo dá pra fazer certinho. Só que daí pra você passar a plataforma, você pula e aí você pula de novo. Aí você vai, sabe? Depende do lugar, assim. É bem... Particularmente assim, ó... É porque eu tenho a manha já, mas eu não acho muito intuitivo, não. Acho que tem que mudar pra galera querer jogar com o personagem mais, sabe? Agora fica a dúvida dos humanos, porque o Capitão e o Pantera, pra mim, se eles quisessem arrumar sem pensar muito, é só colocar velocidade mesmo na corrida dos dois. Mas a Black Widow e o Hawkeye, eu não sei de que forma que pode auxiliar, se é que eles precisam de auxílio pra transversal dele. Sinceramente, eu acho que esses aí não precisariam muito no momento. Porque apesar de ser... De repente você pode dizer até que é estranho, sei lá, o jeito que eles se movimentam, mas... Eles funcionam bem, sabe? Tipo, com o resto dos times. Eu acho que os que precisam de mais ajuda... Isso enxergando como toda a base de jogadores, né? Eu acho que seria o Capitão, o Pantera e o Hulk. É... Tanto pra... Eu acho que é o personagem que a maioria da galera não gosta de jogar, por causa que é... Pra das dificuldades. Ou difícil de usar, assim. Pra das dificuldades. Acho que é isso mesmo. Eu ainda... Colocaria um pouquinho do Miranha, porque... Falam que ele é mais... E você acha que o Miranha precisa de ajuda também? Então... O pessoal que faz a conta básica aí... Das builds poderosas... Falam que o Pantera Negra dá mais dano que o Miranha, em geral. Então eu acho que sim que tem que dar um buff... Nas... Habilidades. Buff, né? Não... Arrumar. O transversal eu acho que é bem ok, né? Boa. Praticamente. Então é mais dano. Meio esquisito, né? Mas funciona. É, sim. Cara, vai ajudar muito. Se eles acertarem no ponto, deixarem no ponto, acho que vai deixar o jogo mais jogável do que a própria missão da Monica Raffatini, que vai chegar junto. É, né? É. É. Apertar um pouco mais o... O gameplay mesmo, né? É. É um ajuste, né? Não é... Não é transformar nada, né? É um ajuste. Uma coisa que é vergonhosa é o gancho do Homem-Aranha. Sabe o rapel que a Black Widow dá na estrutura quando tem um... Sobe o morro, você aperta e ela sobe bem rápido, ela dá um gancho, né? O Homem-Aranha solta o arpão dela lá e tem aquela característica que você segura um pouco também, ela vai mais longe depois que ela passa do ponto. O Homem-Aranha, quando você faz isso, essa habilidade, ele gruda na parede e a animação dele de escalar parece que, sei lá, ele não tá afim. Não tá muito afim. Não tem alguém de escalar. É. Ele meio que dá uma travadinha. Ele faz uma animação. Sabe quando o herói tá na ponta de um precipício fazendo força pra subir? Esse é o Homem-Aranha. Ele perde completamente a agilidade dele, força física. Vai fazer uma movimentação completamente estranha pra subir um ponto desses. É muito esquisito. É, depois da movimentação do jogo do Homem-Aranha mesmo, é difícil comparar com o do Avengers. Ele realmente é meio, não sei a palavra em português, mas é meio janky, né? Meio lento, meio esquisito. Sei lá. Parece que as animações não casam, né? É, assim, o que eu falei, apesar de esquisito, pra mim, é a proposta adequada, certa. A velocidade nunca vai ser do jogo lá, mas depois que eu reacostumei, por exemplo, joguei Homem-Aranha e voltei no... desse jogo. Nesse jogo você sente um pouquinho porque jogou o outro. Mas depois que você readapta, você fala, não, tá bem ok, sim, tá legal. Só que tá bem estranho. Funciona pra proposta do jogo, né? Sim. Não tem que reclamar, não, cara. O balanço dele. Agora, se é até quem voa, fica mais rápido aí, dá pra dar uma ajudada no Arento. Dá um chute aí pra D23. Já não. Teremos na D23. Teremos na D23. É, pode ser jogo, filme, qualquer coisa. Ah, tá. É... Jogo... Eu acho que é quarteto. De uma surpresa. É... Filme... Vai... Já saiu... Tá saindo... Sabe quando começa a escorregar alguns materiais, assim, não... Eu acredito que vai ter Werewolf by Night. De certo. Ah, esse aí tem que ter, né? Tá pra se lançar esse ano ainda, né? Vai lançar. Eu acredito. Agora eu acho que esse é o maior, porque o outro que eu gostaria que lançasse é... Passasse trailer, informação de elenco, é o... É o... É a Guerra da Armadura e o especial de Natal dos Guardiões também. Não sei se eles vão manter esse ano ou se vai adiar. Agora... Outras coisas interessantes que vai animar. Anúncio de elenco do quarteto. Que eu acho que ele vai anunciar. É... O que mais? Anúncio do elenco da Ironheart, oficialmente, né? Não sei se é oficial que eles... O vilão lá, o capuz que apareceu lá, se tá tudo oficializado. Mas eu queria mais... Um pouco mais de confirmações. Que eu ouvi falar também que a... Agatha Harkness poderia participar do... Dos... Da série da Ironheart. Porque... O vilão é o capuz que é místico, então tem que ter alguma ajuda mística pra ela, né? Ah, eu ouvi isso aí também. Ouvi esses rumores aí também. Tô mais animado por essas coisas que a gente teve pouco contato. E assim, dos que a gente já teve mais contato... É lançar os trailers que... Não sei se você já viu os trailers vazados, mas... Alguma coisinha só. Então, aí... O pessoal já viu lá no evento, aí eu quero assistir os trailers do... Guardiões 3, Homem-Formiga 3, né? Estão bem legais. E o que eu mais gostei, que não... Saiu também, do Arif. O Arif... Tem personagem... Agora da fase 4. Bom, o Arif quero ver o que que eles vão... Imentar aí pras próximas. Eu vi o trailer... Vamos no martelo aí. Eu vi o trailer, mas eu esqueci os destaques. Mas tá bom. Personagem novo. Tá bom. Eles falaram também da série desmembrada, né? Que vai ter a Marvel Zombies, né? É verdade. Vai continuar a história do Arif, eu acho. Vai ser legal. Você viu os detalhes... Eu tô bem animado pra essas Zombies aí, apesar de eu não gostar muito do episódio do Arif Zombies. Mas pode ser que seja uma boa, sabe? Pelo que eu vi, assim, de... Das coisas ali. Você viu a imagem, né? O tanto de personagem, as ideias que eles vão botar. Pô, eu achei bem legal. Uma coisa diferente. É... O que eu ia falar? O... O material aí que eu ia falar. É o Homem-Aranha lá, o... Flashman Year. Você viu algum material dele? Eu tô achando... Um anúncio bem... Diferente do que eu esperava. Porque eu achei que era canônico. Mas aí... Ah, e não é? Hã? Então... Tem alguns personagens já que estão lá. Por exemplo, Norman Osborn. Norman Osborn. É idêntico ao visual dele dos quadrinhos. Idêntico ou não? É, assim... Baseado. Deixa eu ver aqui se eu tenho errado. O Sal não teve um no MCU ainda, né? Não teve. Quanto simbola ainda nenhum? É... E... Aí que começa o contraditório. O Norman... Eu tô trazendo imagens aqui na minha estrela. O Peter estudou com a... Mino... Qual que é o símbolo? Qual que é o símbolo? Não. Lanilo! Símbolo! Tchau! 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 O maldito me batendo, que saco. Boa. A imagem do Marvel Zomes aqui vai ter uma equipe meio Shang-Chi, meio... É... Certa. Ok. No Marvel Zomes, vai ter uma equipe com a Yelena, Shang-Chi, o Wong, aquele policial do... Não sei se é o seu nome dele, né? É o Liu, eu acho. A Kate Bishop, aquela vilãzinha do Shang-Chi que usa a roupa de ninja. A amiga, a melhor amiga do Shang-Chi e o... A Aquafina, né? A Aquafina. Tudo isso é um time. É... H. Espera que os bichos estão me matando, eu vou morrer. Deixa eu escapar aqui, peraí. Preciso de vida. Ah, procurar que eu quebro aqui. H tá ali. Eu sou muito ruim com o Thor nessa parte. É... É a H, né? É, já. Deixa eu ir lá embaixo, olhar de novo. Tô sem raio divino. Tranquilo. É... Aqui é mesmo, né? É a Tridente? Vou morrer. É, eu tô indo lá embaixo, olhar. Vou morrer, deixe sorte. É... Beijo. Peraí, que tá complicado aqui. Pô, esses místicos do caramba, cadê a vida? Deixa eu quebro aqui, deixa eu quebro aqui. Deu uma uite aqui. Não morri por muita sorte. Gente, tá aqui. Abriu aqui lá, abriu lá, né? Deixa ele virar aqui. Faltam só um pedacinho, falta só um pedacinho. É? Aham. Deixa ele virar aqui, que aí... Ah... Ah... Eu já vi. Já foi. Dá pra... Ah, aí falou agora aí, o brinco não foi... E aí, do aluno... E aí, eu? Botei, botei. Vai falar até umas 11 horas aí, com as 12 horas. Ah, não acredito que o cara foi me reviver e saiu da última hora. Você mandou aqui, Martinique, pra nós, o que é interessante? Eu colo... Cridente. Aí, boa. Ô, valeu, Luciano. Tô falando com o Alex aqui, aí eu coloquei pra ele dar um alt-tab e ver uma série da Marvel que vai... Estrear. Pra estrear aí. Marvel Zombies. Quando você... Vê aí, você me fala, Alex. Essa aí eu vi os esqueminha, acho que vai ser legal. Eu tô bem animado pra te falar a real. Essa aqui parece interessante. Ficou rolar no fundo lá, Luciano. Quebrou... Quebrou o Vibana do Terábi. Tô de... Bora. Porra. Me representando ainda, velho. Tô no direito, viu? Ah, mano. Que bicho chato, pelo amor de Deus. Bora, Danilo. Danilo tá lá com o Vibana do Terábi. Eu nunca vi, não. Aqui te abriu o portal e cadê ele. Aqui te teleportou. Ele vai morrer lá. Oi, Danilo. Vem, Danilo. Dorme não. O Danilo tava como mutado. A gente tá conversando com alguém aí. Pegou. Você escolhe, morreu. Ele tá mandando um chat aí no YouTube. No Discord. Sou eu. Ou ele. Tá bom. Não, sou eu. Não sei. Tô na dúvida. É muito difícil. Não sou eu, então. O Demolidor vai estar na série do Flashman Air do Peter Parker. Demolidor. Tô com o outro morrendo. Desconta, galera. Tô escondido. Vai, time. Tô na rede? Tô na rede. Tô de Thor, Luciano de Iron Man. Danilo tá de Blacksweeds. E tem um gringo de Kate aqui que teve uma hora que ficou parado. Meia hora. Tô esperando. Espera alguém. Vai de ali. Ver se alguém vai jogar mais. Ah. Ah. Ué, eu tô aqui, não sei o que eu vou fazer. Se alguém vai pegar um XP. Eu vou tentar formar a rádio ali. Capitão. É. Mas Capitão é a realidade. Eu acho que... Eu queria ver se o pessoal tem. Não, não, não. Eu falo assim, é... Quando eu jogo Capitão, é... Ah, tá bom, também. Quando eu vejo que já não tem voador na equipe, eu já toco, entendeu? Porque eu sei que vai dar ruim. Certo? Sei que vai dar ruim. Quer tentar formar, Martinique, um time com a rádio? Pô, mas entrou no Avis agora há pouco. Pois é, e o Sorriso também tá querendo jogar, não tá? Acho que o Sorriso tava fazendo, tá upando o personagem dele, pra poder fazer elite, que falta um só, ele tá fazendo eventos, não sei o que é. Ah, tá. Se quiser, eu chamo os gringos lá, aparece rapidinho, mas... É. Você tá com o jogo aberto? Ih, já demorou. Tô só esperando o nosso Kate e Bishop aí em posição. Entra aí. Tô, tô aqui já. Não, não é isso. Aí, pariu. Eles, eles, o portal. Na Vendestal, no PC Group, vai aparecer gente lá. Daniel, vai pro seu lugar. Ah, ele tá entrando no portal. Aqui, olha, aqui, elite raid. File 2. Se alguém me carrega, eu vou querer jogar de Pantera. Ah, Pantera, né? O cara que é carregadinho o negócio dele. É, e eu vou pro Capitão, então os caras tem que pegar uns voadores pra nós. Problema deles pra pegar, sacana. Dá um dry image, Mickey, eu vou chamar a missão. Chuto aí, hein. Depois eu vou de Hulk com vocês, meu Hulk voa. Ah, é? Verdade. Meu Hulk voa. Pô, olha o Capitão que tem tempos na comenda. Capitão. Eu vou lá, Luciano. Pegar os. Fazer igual, Luciano. Luciano fala assim, ó. Luciano pega o Capitão, eu vejo que o cara tá com o voador, ele troca rapidão. Olha lá, Luciano. O mundo os esperte. Ele está despertando. Se uma monstruosidade sônica pode viver, sim. Tem melhor que o Capitão pareceu com os vibranos lá em cima. É aí que complica. Ficou no 4 não, Alain? Não. É por isso que eu achei legal, só que é uma pessoa de ter vindo a Jenny pro jogo, que é mais um voador. Embora quase um eco do Thor, né? Muda pouca coisa, mas assim, é um voador e uma personagem feminina, né? Que trouxe uma carinha mais nova, assim, de... Não de habilidade, mas sim de... É por isso que esse cara sair de lá da... De colocar assim um... O cara tá lá na 4. Mais um outro personagem. Ah não, é. Aí, vai pegar. Os voadores, né? No jogo, né? É. Tanto é que agora mesmo o Soldado Invernal não voa. Então o que eles estão fazendo? Por que eles vão trazer voadores? Quem disse o Soldado Invernal não voa? Claro que voa. É. Aí eles pensam assim, ó, vamos trazer mais um de chão, né? Acho que eles estão pensando nessa ideia. É. Vamos trazer mais um de chão. E eu penso que depois do de chão, cara, que é o Soldado Invernal, eles vão pensar muito assim... Uma opinião assim, bem... Longínquo assim, de dar certo. Mas eles vão vir com... Ai o Ivy League chegou, ó. Com o Hulk. Nossa. Eles vão pensar em trazer o Soldado, velho. E ele não troca, né? Ele não troca, né? Ele não troca, velho. Não, ele troca. Às vezes ele troca. Ah, não. Entrou esse cara. Essa porra desse cara. Esse chile, esse maluco. Quem é esse cara que entrou na China? Que eu tô vendo. Eu tô vendo no espaço vazio aí. Quadradinha, chinês. Esse cara vai dar ruim, velho. Tomou com esse cara, não. Isso aí, não. Ah, fizemos um, foi. Três. Três. Eu não tô vendo ele aqui. Ele é cheater, velho. Os caras. Vai dar ruim lá e você vai ver como é que vai ser. É, tem quatro chão. Vai ser difícil. Ele tá com o quê? Com qual herói? Tá com a Kate, bicho. Ah. Vou falar com a Ibiga aqui pra gente quitar. Eu vou conversar com ele aqui. Vamos quitar aqui? Não, deixa aí. Ele vai querer chamar lá. Dá pra acertar os três daqui. Não, acho que dá. Eu vou sair, eu falar com a Ibiga. Vai vir, eu converso com ele direto aqui. É, quatro mesmo, tá? Pode ficar aí. Tá bom. Aqui eu quebro de lado a plataforma. E o da parede. Beleza. Ô, tem quantos pra quebrar? Três. É dois só? Qual é? Ah, o do bar, foi? Trinta segundos. Tá vendo? Cadê eu tô? Tô aqui já. Tira com o alto calibre, Danilo, que quebra rápido. É, o alto calibre é bem rápido. Falta a plataforma lá. Vai dar pra... Tava sem o... Do... 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 Tá. Tá. Tá, foi mal. Achei que tava vibrando. É, eu fiquei sem o... Tá de boa. você viu o elenco dos Thunder eu ia perguntar pro Alex se ele já viu o elenco dos Thunderbolts que o pessoal acha que vai ser alguém desce aí pra fazer uma limpeza não é fato, pode sair falta o que? falta um falta dois, o bafo e o outro agora tem que descer pra limpar lá embaixo o dadio aí você de novo você tá falando com o Abig? é, tô falando por aqui eu vou buscar eu, eu, é na seta eu vou pegar tem que ver se tá aberto tá aberto ah, tá aberto ó, tá na sombra aí como aqui, aí, atrás da pilastra e se eu colocar no jogo do Destin lá ele vai ver o outro também, será? aí você só vai ficar aqui em cima que eu pego do bafo aqui onde é que é? onde é que é? aqui, aqui, aqui eu vou pegar no bafo ali aí você quebra essa daí eu quebro do bafo vê se consigo que eu estou ruim não, só quem tá atirando com o Marcelo deixa eu dar um ano porra, quem tá atirando em mim não vai dar pra quebrar o bafo não, velho tem que atirar o segundo, vai atira, Danilo dois tiros, quebra ah, esse aqui de cima foi porra foi, foi, foi deu certo tá aí deixa eu vir dando um dano direto mas eu subi e eu tava voltando pra descer que porra os NPC não gostaram é, eu não sei é quando encarna na pessoa deixa fora eu sou reditório vamos lá responde aí eu vou lá no Zóio a gente já viu essa animação muitas vezes já vi demais já sei toda essa história aí responde, Danilo vou no banheiro e já volto você responde e tu tá se escondendo aonde? não, não tá me escondendo não tá dando um dano no olho nós somos um advogado que dá dano nos homens é você fica escondido pra salvar a gente se não agora tem que matar pelo menos dois aí dentro pra aumentar o dano lá que eu vou dar a saravada de isso no olho lá é, aí sim você já sabe o bugzinho? não tô funcionando muito bem não mas dá pra tirar um dano pra gente não ficar nessa fase não, não faz não faz, pô faz o que eu falei mas faz daí aí mata-los esse bicho aí eu já vou subir tira o nele de presta bora minha já tô subindo vê se mata o outro aí você não tá acordando aqui a ação fiz Maria tô fora do do Zé Lirite Tô preso aqui na merda Tô preso aqui na merda Tô preso aqui na merda Ah, deixa comigo Não vai dar pra... O bicho não deixa eu voar O problema é tirar um danozinho Alguma coisinha eu dei pra ele É, tá bom Ah, tá lá do outro lado, beleza Ele pode Pra destruir qualquer coisa Boa, se eu pirei a mentira do cara O cara vai ficar Tardando Puchacho Fechou não ainda Deve ter que matar mais um Eu acho que Não vai dar tempo Quando a gente matar um aqui vai Ele já vai cair, eu acho É, isso aí Mas tá bom É, teve a animação Do bafa no caso, né Quando eu for ver Aí, ó Tá bom O dano não foi ruim, não Nossa, que dano Meu Deus Não dei dano quase nenhum Voltei E me arrependi Tá muito frio Já deu tempo de congelar o corpo Tudo de novo Sai demais da coberta Aqui já esfriou tudo de novo Wakanda 10 mil Será que vai dar dessa vez, Danilo? Wakanda 10 mil? Não, não é possível Não vamos cair hoje, pelo amor de Deus Ah, o cara já tá cheio Já, né Vai, bicho Hum Eu comecei com o cara aqui pra formar o time O cara já tá cheio Mas você sabe o cara que tirou na vida dele ali? Tiraram? Morreu, morreu Morreu? Morreu dentro Deu certinho Ah, pro meu morro O Krawl que tinha morrido Você tá falando do Krawl? Ah, o Krawl? Não, o Krawl tá aqui, ó Tá vivo aqui, ó Vou marcar ele pra ti aqui A gente matou tudo que tinha que matar hoje, né Matamos a Mônica Matamos o Taptoid Matamos o Krawl Eles são os assassinos, cara Que isso Tá vingado Chama 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 esse aí por enquanto Vambora Fazer com Vai, aranha Aranha Me pegou Não 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 me morre Poxa Como é que eu sobrevivi a isso aí? Aí é Muita técnica, né? Ixi Você chamou já, Matinic? Eu só aceitei Você que chamou? Não Ué Como assim? Ué Eu só aceitei Você não chamou É Dá um joinha, meu amigo O Arley colocando na tela Eu aceitei O pessoal tá todo maluco Cadê esse mundo do Rakai, não? A gente vai ouvir Dá um joinha Eu vou ouvir qual era ele colocou Caiu Caiu Agora, agora, meu filho O negócio de ficar só sambando pra lá e pra cá Pois é Chama não que eu vou Viver se eu botar uma vez Vou passar aqui Não vai passar um não Agora foi E vai ficar tudo branco? Vai ter que morrer no vibranium Eu não sei, não tô vendo nada É isso O boneco É como a gente começa lá Então você tem que ir só pra frente Andando Ah, tá Tô indo Tô indo pra frente Quando chegar no vibranium Aí ele vai ficar tudo Andando aí você passa Tô apertando pra frente Acho que a tela tá tudo branca Mas continuem de olho em qualquer coisa que o pessoal do Kloa possa estar tramando O canhão tem que estar em algum lugar Ah não Ah não Ah não Será isso é o que não funciona? Ah não É a tela de quem tá preto é que tem que sair do Kloa É a tela de quem tá preto é que tem que sair do Kloa Segundo Kloa A tua tá branca também? A minha tá branca Ó Danilo, a tua tá branca ou preta? A tua tá branca ou preta? Não se intimide Falando no microfone aqui Desses coisas Deixa eu te ouvir Deixa eu te ouvir Deixa eu te ouvir Calma Ai 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 Só tá puxando então, né? Bora Agora eu maleci Hã? Isso, vamos direto É, eu vou guiar vocês também Entendi Ó Vamos direto Tá 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 contando né? Tem que fazer Mais de uma A missão é É, são dois É Formou um setor de ameaças Desenvolvendo Desenvolvendo É dois Tem que fazer dois Tem que fazer dois Só pra soltar a raia aqui ó Mas esse ai não é com o mesmo herói não né? Não Não Tá De cima Tá Já lhe vi Já lhe vi Já lhe vi Já lhe vi Cê ta encostado Tem que mirar Vira aí o boneco vai virando Vira de novo Tá com... Aí, agora vou andando, vou andando, vá! Tá com vibrando e Sonic... Você tá lá, você fez círculo, dá pra você vir andando pra lá. Tira aí! Ah, não, eu tô com a vibração dele. Vai, eu vou apertar o botão e tu me disse se eu tô indo pro lado certo. Não, não, os outros lados, não. Ai, é... aí? Não, não, é porque você foi demais. Ah! É cheio, porra! É, mano, é? É! Porra, mano! Ah! Quase lá! Fiquem perto daquele terminal! Mas você tá de costas. Você tá de costas? É. Assim? Aí, agora você tem que ir pra frente direto, mandando palmas aí. Assim? Pra frente? É, você mexeu e virou de novo. Ah, é só pra ir lá, Luciano? É. O voo? Pode só pra ir pra frente isso, pode ir. Ah! Não, é círculo! Tá dando círculo por quê? Tô apertando só o botão. É. É o voo do Thor, entendeu? É pra ele ir pra frente direto. É... Tô achando que não vai voltar mais não, hein? Aqui é pra frente. Mas tá feio. Não, agora você tá voltando por onde a gente começa e desce. Mas é pra você vir pra frente. Não, então é ao contrário, é pra cá. Não, é pra frente. Não, é no meio mesmo, cara. É que eu não sei, eu não tô vendo, né? Que isso? Tô lhe falando. Vai pra frente. Tá. Assim? Sim, aí. Claro. Paz, o negócio tá pra lá. Paz, o negócio tá pra lá. Paz, o negócio tá pra lá. Paz, o... Esse Hulk... Esse Hulk... Esse Hulk... Inteligência Artificial tá com uma pedra aqui em direção a gente. Falei, ô, louco. Só assim? Querendo matar a gente. Só um drama, né? Mas pode ir rápido. Pode ir rápido. E não, aí você... Aí! Aí! Foi! Muito bom, Luciano. Parabéns. Paz, o negócio é um doido. Paz, o cara quitou. Mas acho que não. O Danilo tá aí. Pela branca? Aí, ó. É o cara quitou. Voltou? Foi ele que tava com tela preta. Provavelmente. Mas queira. Sacando esse cara, né? Ah, mas não tem problema não. Nós aqui em 3, vai dar certo. É, tem que morrer no segundo manhã saber explicar. Não é a gente explicar pro gringo. Não é a gente explicar pro gringo. Quem tem que morrer tomando não ajuda, né? A porta abriu só, né? É, eu tô aqui, a porta não abriu, não. Tá bom. Ele não vai morrer, deixa ele ir. Tem que subir aqui no... É, não, ele não tá... Na montanha. Aí, agora foi. Ele não tá no PC lá, né? Ué. Pô, Danilo. Ai, tá difícil, Danilo. Que isso? Tela preta? Ah, tá bom. Tela preta? Não. Puto. Ai, tem que... Tem que matar. Tem que matar ele. Tem que matar. Não tem que matar, não tem que matar. Não tem que matar para não. Tem que matar assim. Você vai matar. K? Tem que matar, não tem que matar. É, né? É, só pra garantir. Mas, tomara que eu vou falar o foto deles, né, aqui lá. Não sei pela pessoa que me avontar. O quê? Eu ganhei um Ratismat de upar Isten, eu nem upei deu Isten, cara. A gente joga muito bom. Quando vão aprender, hein? O Clon montou mais um canhão de partículas em Wakanda. Vocês podem deixá-lo em pedacinhos? Aconteceu isso agora com você? Não é possível. Sim, eu completei aquela investindo no futuro. Completou agora, do nada. Eu nem upei nenhum item. Ô, louco, velho. Dois danos de Marvel Avengers e... não arrumou ainda? Não, eu não tenho dois anos, eu comecei a jogar em dezembro. Agora falta só um Ativement pra mim, que é... O jogo. É, falta só... Abrir 50... Strongboxes, eu não sei o que é isso. Aposto que isso foi novidade pra você. Que não é os baúzinhos normal. Eu tinha tarefas quando era criança. Sei como é. Como se diz em Midda? Colocar a mão na massa? Não, não, não. Eles nunca ouviram falar com o Sackbeth. Não, 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 não. Vai ser eu e tu só nesse aqui. De novo, que legal. Caí no buraco. É. Eu e o Luciano já terminando sozinho aqui. Deixa que eu vou lá. Eu de Hove e ele de Valkyrie. Caí no buraco. Caí no buraco. Não sei pra que eu plota usando o canhão de partículas no momento. Mas não deve ser bom. Se apresse. Ih, no. Ah, mano. Olha, não tô detectando mais nenhuma adulteração na área. Não detectou o parão. Tudo certo. Vocês precisam destruir os geradores e o escudo do canhão primeiro. Cão de jogo? Ei, Luciano? Não. Danilo? Danilo saiu. Que torno? Não sei o que aconteceu. Eu não sei não, ó. Ele tá no score de aqui, só um. O gerador tá destruído. Excelente. Tô vendo a melhor coisa, melhor coisa. Passa o meu rapaz. Isso que eu falo. É um fisioterapeuta? Só que eu falo. Aquela eu achei muito engraçado. Morro, morro. Fisioterapeuta, velho. What the fuck? O escudo do canhão tá reservado. Destruam eles. Beleza. Vamos destruir agora. Só falta um. Foi. Nunca me canso de ver a tecnologia rústica do Kloy explodindo. Valeu mesmo. Tô adiando poder, mas tô adiando XP. Mas eu tô destruindo rápido. Parece errado ver uma tecnologia tão bruta em Wakanda. Já ultrapassamos a ciência de partículas há séculos. Com isso o pessoal deviam se envergonhar. Tô adiando. Pode mais, né? Pode mais, né? Será que a outra minha história não é mais rápida? Não. Não. Como é que foi isso? Não, eu vou te ver aqui pra ver. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. 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 Essa galera que tem a alvada do jogo aí tem que se comportar bem né Ah é bastante coisa né tipo para fazer, não que seja interessante de fazer, mas que tem bastante coisa Um grupo está próximo do seu local de pouso, enviarei a localização exata Eu vou estourar ele aqui Eu já vou ficar lá acho Já estou indo lá Agora eu me irritei Boa 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 Se vocês quiserem, tem um negócio que é raid, não sei se vocês já fizeram, ela disse que é bem legal, cara, olha, eu recomendaria. Então, olha, é o seguinte, Martinique vai com... Nós vamos sem voar. Pois é, sem voador, alguém pega um voador aí, né, Luciano, a sua ajudadinha. Não se preocupar não, quando tem eu aqui no observador. Porra, o Hulk? Entra aí, entra aí. Ué? Não, pô, nós estamos nós dois aqui, vocês dão joinha a gente. É a mesma coisa, bom, deixa eu entrar em vocês. Entrei no Martinique. Não, que isso. Ah, eu sei que você gosta. Vou convidar o Luciano também. Esse Alex é foda, hein, velho. Convidei o Luciano. Boa. Ô, 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 Martinique, quando eu comecei com o Ibiza lá, eu falei, ó, bicho, nós gritamos lá, eu tô com um amigo meu, que a gente tá sem voador. Aí tem que ter um voador pra jogar. Aí ele mandou uma mensagem, mas não precisa fazer raid sem voador, só me. Ó, é. É a história de Minhook. Tá certo ele, tá certo ele. e depois de coisa de mim o que você viu aí o Alex as imagens e que imagem o que que eu vi Ué do Arif dos homens eu vi essas imagens eu vi faz uns meses na real o abominável é importante aí ó ele vai ser bem aproveitado aí não é pior que o visual oficial do abominável essa tanguinha né é a tanguinha as barbatana mas ele azul ele azul e aí bom né Rick Jones e aí eu falei com ele falei assim velho pois é porque nós estamos dando voador nós estamos com 2 horas que não vou e a gente não garante quebrar os danos que nós não estamos com voador aí ele falou não mas a raiz não queria fazer só com voador dá para fazer sem voador aí eu falei assim mas você garante quebrar os de danos para gente aí o calário falou nada aí eu vou que não se garante ele desligou metade da tecnologia lá dentro e a outra metade dá dá para quebrar lá uma coisa o cara falar garante uma coisa vai quebrar né os Avengers estão à altura do desafio eu acho que eu vou lá para você falar ó dá para fazer a rede sem voador se o cara não se garante de fazer sem voador é isso que eu tô falando eu falo dá para fazer sem voador agora igual por exemplo uma vez o Ricardo falou ah dá para fazer rádio uma vez sem voador Ricardo ele foi um dos caras que defendia essa ideia tá lá os quatro voador lá eu calo com uma fila que ele dá para fazer mas dá para fazer tranquilo pô não tem mistério dá para fazer bem tranquilo é só a galera saber tem que se organizar bem só mas não tem mistério não o básico é assim ó o básico até a meia-noite tá o básico não é rápido é só que o básico é ter um cara que vai tentar legal é mais sozinho aí você deixa um lá em cima só para ativar os negócios e os outros dois eles ficam do lado de fora só destruindo os vibranjos no outro lado dele boa a a a metodologia é tosse agora resta saber se esses quatro eles garantem o que estão fazendo né mas aí vai do player né aí não é questão disso né pois é mas isso que eu tô falando cara por exemplo quando eu arranjo o voador aqui é diferente eu não vou lá em cima eu não consigo lá embaixo de miss marvel eu não consigo e você e você com o rúper antes do tapão que já garante melhor né nem mais fácil mais para o rúper é bem fácil porque se eu ficar em cima de uma das das paradinhas de vibran e só usar o ataque forte dele eu consigo quebrar tudo e aí eu tô falando nada eu posso guardar o tapão isso se você não cair lembrado isso se você não cair lembrado eu tenho muitas rotas já que eu tenho programado para subir posso subir rápido e isso se tornou a representação viva da não é rápido que nem o voador né mas assim não dá para fazer legal tempo dando as caras para gente não 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 é não dá para fazer não dá para fazer se garantir é igual esse cara falando lá aí vai do aí vai do que me falou a adulteração dele se espalha rápido então é melhor corrermos para seu bom de antigo é elite é tem uma ideia só aguenta firme até conseguir aqui Vamos lá. O Capitão que você construiu para este jogo é um cara de suporte mesmo, eu mesmo consigo, e olha que eu não sei jogar nem como suporte. Eu sei que tem uma build a distância que é bem forte, tem uma build de spamar os heróicos também que é boa. Eu acho que o defeito dele é só não dar dano em DPS muito grande. O resto ele está bem, missões simples ele se vira muito bem. Só essas missões de nível mais alto não dá para depender do Capitão por conta da mobilidade e de um dano mais alto. O cara chega lá. Oh, que chato. 3 Capitão, vem um só e vem um Iron Man aqui, dá conta do recado. Mas deixa bem mais fácil. Por causa da mobilidade. É, se for um Hawkeye que dá também 3 Capitão e um Hawkeye bem forte na flechada lá, no dano, dá conta também. Um Hawkeye ou o cachete ou a viúva também. Isso é loucura, Cláudio! Ai, ai que a Laura, o Carl me enganou, porque o Carl, o player dele era a viúva ou o Kate. Ai ele colocou uma Jane Foster no meio, estranhei tudo, não entendi nada. Aquela hora que a gente estava jogando a raid. Ah, que... não, fala... Ah, não estava na hora, não estava na hora. Então, quando a gente... você notava aquela hora? Quando a gente joga junto, quando tem Capitão, é o Ricardo. Quando tem Hulk, o Alex. Quando tem viúva, pra mim é o Carl. Sim, sim. Ai ele veio de Kate Bishop, eu achei que a viúva era ele. Ah, tá! Realmente, eu lembrei agora. Que eu estava com a viúva, na verdade. É, você. E ele pegou a Kate. E quem sou eu pra jogar com a viúva como Carl joga? Eu não jogo mesmo. Jogo com a viúva, do... Dependendo do que eu possa fazer, eu faço. Mas não com a mesma velocidade, porque é fácil. Então... Eu vou jogar com a viúva. Olha a bateria aí. Ficou menos solta. Ficou bem. Faleceu. Esse gama mesmo aí, velho. Esse gama mesmo aí, velho. Esse gama mesmo aí com... É. Juntando com... Só que... Vibran, né? Faz um estrade. E o... O gama do Hulk é muito bom, velho. Eu... O Hulk tem que ter gama assim. Tô usando o... Vibran e Sônico. Gama só dos... Das habilidades agora. É. Realmente. Eu também faço isso também. Só que a... O gama dele das habilidades é muito bom. É. Ele passa um gama. Outra barreira. Não tem outra forma de ajudar vocês a atravessar. Com os bônus de gama ele fica bem bom. Só que daí tem uns itens que é melhor aí. Não adianta só. Que é uma mudança que eu queria aí nesse laboratório clônico, né? Que vai vir item novo. Então podia vir aí uns... Os itens que permitem umas builds mais... Diferenciadas, né? Ah. Isso aí é garantido. Que... Alguma maluquice o... É o Alex lá. Alex. Vai dar... É. Quero ver. Por que ele vai inventar esses itens aí, né? E essa parada de... De... De status, de inventamento. Quem é que... Trata disso é esse Alex, né? É. É. É ele que fala. É o equipamento do jogo, velho. É. É o mesmo Alex que tava lá no... Duído do jogo? Quer ter Japinha? Claro. Não... Não me lembro onde que é, sei lá. É, velho. Sempre quando eu falo... Quando ele... Quando ele fazia aquele mergulho profundo lá, Martin. Uhum. Ah, não. Ele é... Aquele lá é o... Era o... Chefe de comunicação, né? Do market, sei lá. Qual é o nome dele? Ahn... Era o Japinha, cara. Era. Era o Japinha, cara. O cara de comunicação, na verdade, é uma mina agora que tá... Que entrou faz pouco. Não sei, ele só começou a trabalhar aí. Não. Não sei o nome dele, velho. Só não pode... Ah, não. É o Andy, né? Andy... Isso. Essa mina só não pode confundir com a... Que a Megan é... Megan Fox? Ela já era contratada da Square Enix, né? Aí ela... Isso. É outra pessoa. Não, não é... É outra pessoa. Essa eu não sei quem que é. É... Como é que é o nome da parada? É... Relações públicas... Nossa... E aí... É... Ela vai começar a trabalhar ainda. Aí com essa mudança da empresa, tem que ter esse contrato dela ficou... Tá? Isso. Olha o vibe. Que saco esse cara. Cara isso. Será que a gente vai ter anúncio da... Dos Avengers essa semana, né? Que... Tem que falar alguma coisa. É, eu... Eu esperaria que isso tivesse pelo menos alguma coisa, né? Aproveitar aí a... O hype da D23. A Sony vai aproveitar, né? Eles são bons em não aproveitar a hype. Isso que é o problema. Isso que é o problema. Eles perdem o fio da meada sempre. Eles são bons em não aproveitar. Não deu pra apertar não? Não deu não. Não deu não. Pô velho. Oportunidade enorme aí. A She-Hulk aí... Rebolando e... Ela não tá no jogo. Cadê o mesmo monte de rebolar da She-Hulk? Não tem. É. A maior falha do jogo. Até hoje. É. Mas eles tem que anunciar alguma coisa. Pelo menos dá um sinal de vida. Oi. Estamos vivos. Claro, né? Então agora... Anuncia, sei lá. Faz um videozinho. Uma coisinha. Eles deram um sinal de vida antes do fechamento oficial da Embrace, né? Aí depois que a Embrace se formalizou, né? Fez um vídeo, parece. Não foi? Cada Embrace lá. Eles deram uma stream, e depois essa semana eles anunciaram lá a finalização da compra. Isso. Mas aí quanto ao que vai vir no jogo, não falaram nada. Ou seja, eu acho que eles vão falar sobre alguma coisa do jogo o sinal que vem, velho. O louco? Não, vai sair coisa nova já em setembro. Vai ter patch em setembro e eles vão estar falando do jogo. Será, velho? Claro. Cada patch que vem, eles falam ao próximo. Foi o que eles tinham organizado desde o lançamento da Jane. Tipo, antes do lançamento da Jane, eles já tinham falado que a comunicação vai ser assim. Mas o lançamento da Jane não foi pra eles, não. Foi a Square ainda. Sim. Então é o que eu estou dizendo. É que não interessa. O que importa é o que a Crystal Dynamics está fazendo. O que muda é porque a liderança e o distribuidor é outra. Mas a equipe está fazendo o mesmo trabalho que antes. Eles vão continuar trabalhando. A única coisa que muda é se a licença expirar e eles não puderem trabalhar mais. Se eles vão ter dinheiro pra fazer as coisas. Essas coisas sim. Mas o resto não muda nada. Quem faz é a Embrace. Assim que foi. Desculpa. A Crystal. Assim que foi. Entendeu? O que muda é que a Square não estava muito aí pro jogo. Está lá. Está dando dinheiro pra todos. Eles voltaram à venda porque eles acharam que valia a pena tirar esses estúdios. Não. Pra eles ficarem mais bonitos pra vender. Pra vender a Square não cara. Quero saber quando que... Quer dizer né. Tem que primeiro ver se o jogo vai estar vivo. Mas eu queria ver quando eles vão mudar o domínio da Square Enix do site oficial. Pra Embrace. Como é que vai ser? Essas coisas demoram. Aí essas coisas demoram. O pessoal do suporte não tá com... Tipo. Quem precisa do suporte tá lá sendo direcionado pro site da Square ainda. O... Não mexer ainda. Que já vazou na... Pelo menos na Steam. Os name rights no jogo. Aí eu não sei se a arte aí. O que tiver Square Enix vai mudar. Mas pelo menos os name rights né. Os nomes de direito autoral. Esse aí mudou já né. Na hora vai... Eu acho que vai mudar. Vai atualizar ainda. Acho que deve ter Square Enix ainda escrito alguma coisa. É que essas coisas assim não mudam. Pra nós não muda nada né. O que muda é a gente ver assim. Se a Embrace vai investir dinheiro. Se eles vão conseguir a licença ou não. Essas coisas que mudam. É. A gente tem que esperar. Não tem muito jeito. Eu falo assim em relação ao conteúdo. Que vocês falaram. Que não vai vir nada. De informação. Realmente não sei se. Acho que eu. Falei mal. Que não vai vir informações sobre o jogo. Mas. O que vai vir esse ano. Na minha opinião. Só que já foi anunciado velho. Esse update de setembro. E. De outubro a dezembro. O Modoc. E a Monica. Pode ser. Pode ser. Eu acho que é isso aí. É o que eu quis dizer. É que isso não tem nada a ver com ser Embracer ou Square. O que muda. É assim. Se a Embracer quiser investir. E der mais grana. Para a Cristal. Aí a gente vai ver a Cristal. Fazendo mais anúncios. Botando mais coisas. Entendeu. É. Sim. Mas a Cristal. Tá fazendo o trabalho. Independente. Da distribuidora. Por enquanto. Exatamente. Isso que eu quis dizer. É que tipo. É que não tem muito a ver. Tipo. Ah. Tá na Embracer. Não quer dizer que. Vai acontecer uma coisa ou outra. A gente não sabe. É que eu falei. É que eu falei. Que eu acho que a Embracer. Vai colocar. A responsabilidade lá no jogo. Literalmente. Na prática. A partir do ano que vem. Em janeiro. É isso que eu penso. A responsabilidade que eu falo assim. Do. Trazer informações. E conteúdos. Não. Mas isso. É que eu te falei. Isso aí. Não é a Embracer. Isso é a Cristal. Que faz. A Embracer. É só um conglomerado. Que ele funciona que nem a Square. Tipo assim. Eles que conseguem. Os investidores. Eles recebem o. Um projeto. Tipo. A Cristal diz. Nós queremos continuar o Avengers. Aí ele está. Qual que é o plano de vocês? Aí a Cristal apresenta um plano. E a Embracer diz. Ó. Beleza. Aqui está o dinheiro. Aí ele diz. Não vai ter dinheiro. É isso. É isso que é o negócio. Não é a Cristal. O que mora é a Embracer. É igual. Mas é. 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 Isso aí. Quem define é a Cristal. A Embracer. Foda-se. Entendeu? A Embracer não tem nada a ver. Então tipo. Se eles forem anunciar alguma coisa. E tal. Que estão trabalhando algum projeto. Isso é tudo a Cristal. Assim. E eles tem coisa para trabalhar até o março do ano que vem. Que é o ano que vem. Que é o ano que fecha. Até lá. Eles tem tipo. Coisas. Meio que já. Tipo. Adiantadas não. Mas tipo. Eles já tem um plano do que eles querem fazer até março. Que é assim que funcionam essas coisas. Daí tipo. Quando fecha o ano fiscal. Aí sim. Aí é o investimento da Embracer. Mas de qualquer forma. Anos. Eles tem até muito. Essa antiga. Square com a Cristal. Porque. Vieram roadmaps aí. Inclusive. Com conteúdo lá de. Capitão Marra. Velho. Na época eu via. Lá do Patrulha velho. Com roadmaps aí. Mas cadê o conteúdo. Cadê. Não veio nada. Então depende realmente. Da. Da empresa maior ali. A. A. É a que. Manda. Literalmente. No jogo. Entendeu. Mas então. É que esse. Esse. Modo patrulha. Esses. Laboratórios clônicos. Já foram. Investimentos da Square. Já tinha dinheiro pra fazer. Foi a. A Cristal. Que não conseguiu lançar. Entendeu. A Cristal. Que não conseguiu. É. Foi a Cristal. Que não conseguiu fazer. E lançar. Porque. Tá lá. Tipo. Eles já foram. Investidos. A Square. Já deu a grana. Pra essa parada sair. É. Só não saiu. Né. Mas já tá lá. Já era pra ter saído. Na real. A culpa era Cristal. Sim. Com certeza. Da forma que tu falou aí. A Square. Claro. Tem umas. Tipo assim. Umas. É. 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 Tem umas diretrizes. Tudo pro mercado ocidental deles. Que agora eles não tem mais o ocidental. É só o ocidental. Os estúdios. Que era meio loucura assim. Eles queriam umas coisas absurdas desses. Desses. Desses estúdios. Enquanto os estúdios orientais. Eles davam um passe melhor. Tipo. Se fizer 10 milhões um jogo oriental. Tá beleza. Se fizer 60 milhões um jogo ocidental. Pra eles tava ruim. Era a visão deles. Então. Claro. Ficou uma pressão bem forte. Na Cristal e tal. E a Cristal que permaneceu foi a oriental? Não. A Square. A Cristal é um estúdio só. Qual não? A Cristal não. A Square ficou? Isso. Agora eles são só oriental. É só estúdios orientais. A Square não tem nada a ver com a Avengers. E NFC né. Eles querem fazer NFC. Esse estúdio oriental. É um estúdio que levou até o Avengers ou não? Não não. Esse estúdio não tem nada a ver com a Avengers. O único estúdio que faz no Avengers. É a Resta Dynamics. Ah tá. Fala a Square. A Square. Ah. A Square não. É a Square é só a distribuidora. É a dona das paradas. Mas. é uma parte do Square, e ainda tem outra parte da Square, não é isso? Como assim? Eu ouvi falar que se abrir uma parte da Square, que permaneceu com a Embracer Sim, a Square X Montreal Então, a Square, ela vendeu Era montada por ADOS, Montreal e Crystal Dynamics Essa parte da Square foi vendida, entendeu? Eles venderam a divisão americana, entre aspas, né? Oriental, ocidental da Marvel Que são três empresas A Square Montreal, Eidos e a Crystal Mas então quer dizer que a ocidental é que estava atrapalhando os homens Na visão deles, né? É, na visão deles a ocidental atrapalhava a Square Enix como um todo Porque eles achavam muito menos lucrativa do que a oriental Ao mesmo tempo que o investimento era muito maior E tipo, o que eles queriam que acontecesse com a ocidental era muito mais, sabe? Era uma cobrança muito maior Esse que é o negócio, que entra na discussão Tipo, eles investiram 200 milhões nesse jogo Pro estado que ele tá, é inadmissível, entendeu? E aí tem gente que diz, ah, é culpa de um, é culpa de um Acho que eles arriscaram um pouco Porque quando... O maior problema pra mim foi o início, né? Que tava cheio de bug lá Em vez de acionar a correção de bugs, né? Logo no início Porque o... Pelo que parece o jogo só... Até hoje porque há muita gente que presta atenção no jogo O que parece é que eles... Logo no primeiro baque Pegaram as forças deles e distribuíram em outras franquias Então... Zero investimento E teve um problema sério, né? Tipo assim, tu investe 200 milhões e diz pra Cristal Faz um jogo single play do Avengers Aí eles começaram a fazer Aí uns 3 anos em desenvolvimento a Square... Não, nós queremos multiplayer pra poder fazer as pessoas gastarem dinheiro Aí cair lá embaixo Mas a... A Square Enix é tão... Eles são... Cogitaram bastante coisa, né? Que eles estavam vendendo essas 3 empresas pra... Ser vendida pra Sony ou pro outro comprador E parece que eles estão recontratando mais empresas ocidentais Pra fazer outros jogos Sendo que eles falaram que... Fazer uma nova... Uma nova divisão, né? Sendo que eles falaram que eles iriam pro mercado do... NFT Seta, seta Seta Peraí que tá vindo barro Ah... Essas empresas que estariam fazendo uma vez Acabou-se meio que se comprometerem a fazer outros jogos também Então acabou que... Era o Tomb... É o Tomb Raider e o... Outra franquia lá Não... Outra... Esqueci o nome Não, a única empresa que tava fazendo a Avengers era a Crystal É não... Ele tá falando os... Quem saiu da... Os... Os caras que estavam fazendo o jogo Eles... Debandaram pra fazer outros jogos, né? Isso, é... Tipo, tiveram membros da Crystal Botaram em outros estúdios Pra eles fazerem outras coisas É... Sim... Aí era... Isso fez porque o jogo ficasse cada vez mais atrasado Sim... É... Imagina... Você faz um projeto O projeto vira outro projeto Você fica mudando as pessoas que trabalham no projeto É... Não tem chance de isso dar certo É... Exatamente... O pessoal que tá agora, né? Só liderança boa O problema é que é... É bem pouco, né? Não tem muita mão de obra Trabalhando no produto É... Mesmo que eles estão... Eles estão... Contratando... Eu vi essa semana de novo falando em contratar um... Design em... Em... Em fazer inimigos Ou seja... E... Já foi falado Ele já tem uma... Um planejamento... Em andamento Esse pessoal que tá entrando agora Não vai surtir tanto efeito nesse projeto atual, né? Que é um conteúdo que... Funcionou! Temos minério de vibranium Já foi traçado É uma ideia que... Que já tinha... Já tá no papel Eles tão só colocando... Tentando colocar em prática agora Quando... Acabar essa primeira saga aí É que vai ser o... O pessoal que tá trabalhando hoje no jogo, né? Eles tão tentando só arrumar Só... O pessoal logo logo vai começar a trabalhar no novo Tomb Raider e... Não sei até quando vai ficar o Avengers Talvez vai ficar mais como tipo uma equipe esqueleto, né? Que só... Só mantém o jogo e... Eu acho que é isso Eu acho... É... Eu acho que não vai... Não vou mexer mais com... Pode ir, Martinique Que eu passo por último pro plano Tá... Tô esperando abrir pra mim Vai Thor, meu amigo Thor Deixa eu jogar uma pedra pra você aí Eu acredito que... Eles vão tentar afirmar... Planos com... Com a Marvel, né? A Marvel Games Eles vão tentar... Deixar uma equipe mais fixa pro Avengers, né? Você não vai... Fazer a mesma coisa que a Square... É, esse que eu tô falando É esse que eu tô falando Se... Se tiver... Se tiver, é claro, se tiver não, o pessoal já está trabalhando no Tomb Raider, mas eu acredito que seja uma outra equipe, uma equipe própria pra isso, sei lá. É pra terapizar lá, deixa o seu pulo. É, quem for apertar tem que passar no pulo lá, tem que ser... Acho que tem que ser um de vocês dois aí, o Capitão ou... Vai Luciano, o outro lá. O Hulk é bem apertado, tipo, errou um pouquinho, já caiu um pouco. O Hulk tem que apertar o botão e alguém tem que apertar o paciente passar do lado. Vamos esconder. Pode apertar o botão, Alex, pode vir, aí eu saio, entendeu? Sim, sim, claro. Bom, mas enfim. Tomb Raider que se lasque, tomara que eles arrumem a mão aqui nesse jogo. Ah, ou quem vai apertar de 3? Apertei. Foi, foi. Oh, caralho. Ah, e eu vou cair lá embaixo. Vamos lá, rapaz. Vamos lá. Apertei. É que ia morrer. Era um negócio aquele, eu ia morrer. Apertei um burro no mapa, ele ia assim. Tum, 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 tá ligado? Você tá ligado, eu sei que é o que eu sou. Peraí que o bicho tá me enchendo o saco aqui. Porque ele vai no mapa dando... Peraí que eu tô apertando, eu tô apertando, não. Peraí, peraí. Aí. Esse negócio aí desse botão do meio ali é sempre uma merda, né? É, sempre uma merda. Pô, tem que começar com... Eu acho que tem que sair os dois juntos, né? Não é isso? Pra acertar o timing. Quando tiver a plataforma estabelecida, eu acho que os dois tem que sair ao mesmo tempo, ó. Apareceu, a pessoa tá preparada pra pular. Apertei. Eu tenho que dar meu pulo, ó. Ó, eu vou morrer aqui. Vai, lá. Já passou? Eu tô aqui esperando, padre. Soluciona ficar ali, não tem problema. Eu tomei o... Pela última vez, senão eu vou morrer aqui. O sopro no meio. Tem um chato também, esse aqui tinha que ficar já ativado direto. Porque essa parada mata o cara em cima. Não dá pra segurar o botão pra pessoa, tá ligado? Vou morrer no mapa. Não, pode ir. Não, eu vou apertar aqui, ó. Apertei. Apertei? Não, mas você não morreu, não? Vai, vai, vai. Ah, tá vindo o bapho agora. Ah, tá vindo o bapho. Vai lá, tenta aí. Corre o bapho não, eu vou passar um longe de carro. Eu tô. Passei aqui, eu vou tentar passar. Não, 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 não passei não. É pra você passar lá do lado. Do lado como, pô? Do lado como? Do lado onde? Eu vou morrer. Do lado você tava, lá você tava. O Tavio tava. Me deixaram sozinho. Ah, ninguém liga pra ti, Mati. Ah. Já morri, ressuscitei. Quer que eu tento passar ali? Deixa que eu tento passar ali. Quer ver aqui que eu vou apontar. Aí, cai. Caiu? Sim, peraí. Eu morri, eu morri. Morri no bapho. Não. Eu também, foda-se. Milagre, tô vivo. Ai, que merda. Não morri no bapho, velho. Morreu? Não morreu? Vem aqui e deixa o robôzinho te matar. Tem uns robôzinhos aqui. O negócio aí era só apertar o botão. Tinha que ficar todas as plataformas ativadas direto. É, claro. Aí é só a galera passar se morrer. É um negócio que não faz nenhum sentido. É, e eu acho que é o seguinte. Que é o seguinte. Pra passar, o Hulk chegou lá. Chegou não. Antes de chegar, você já tem que sair lá da parada e pular. Mas aí, como é que eu vou apertar o botão pra ti? Então, se eles quisessem fazer um trabalho em equipe bem feito, que envolvesse toda a equipe, né? Todos os voadores também teriam que trabalhar de forma árdua. Não. Os voadores têm mais facilidade, não tem trabalho nenhum. E os caras que não voam têm uma dificuldade bem maior. Então, você tem que equilibrar. Ou faz isso mesmo, deixa fácil, botão ativado. Ou se quer colocar o trabalho em equipe, tem que ser equipe mesmo pra todo mundo. É, muito estranho, é muito mal feito. Ou seja, os voadores tiveram facilidade. O outro passou, o outro segurou que voou. Agora os não voadores... Mas isso não porque ele é voador, mas porque o panzo é mal feito. Aí eu caí lá embaixo. É sério isso? É. Pelo menos eu fiquei aqui. Ainda só não calma agora. Mas voltando ao assunto que a gente estava falando aí, velho, quem a gente estava falando, né, dos desenvolvedores aí e tal. É... Tá pronto aqui já. É tudo, né? É todo um complexo de problemas que aconteceu. 3, 2, 1, já. Quando o jogo não é pra... Ih! O capitão... Deu rápido... Tá fazendo o que, capitão? Tá comemorando o aniversário, deu rápido a raia ali. Volta lá, volta lá, Hulk. Tomou um estouro do Hulk. Nossa, que gostei do Hulk dessa vez. Vai. Ficou nervoso. 3, 2, 1, já. O coisa... O Ricardo faz isso às vezes também, quando vai apertar o botão. Sério, velho? Legal. Eu não sei porquê, cara. É, controle. Eu descobri isso. Ah, tá no controle? É. Ok, no controle. No controle... Volte o botão. O controle é o botão do soco que aperta o botão. Então, se você segura... Ah, você não joga no controle não, não? Ah, creio. Descobri isso agora. No PC não é. No PC é diferente. E se você não apertar o botão que é o X do controle forte, velho, só tocando leve, ele desce essas cambalhotas aí, tá? O merda que eu tenho. Os balsas que eu tenho. Engraçando. É. Eu sei porquê agora eu tô sentindo essa dificuldade. A dificuldade de apertar isso, correr. Velho, eu não admito... Não admito... Não, não. Não, agora eu tô no teclado. O controle é do quando eu jogo no Play, né? Mas eu não admito correr, que o controle tem que ser mais resumido, tem que dividir as funções. Correr eu tenho que apertar o analógico, afundar o analógico. Eu acho muito estranho isso. Muito ruim, né? É. Pô, afundar o analógico pra coisa. É o tal do L3, R3. É que eles tentam fazer as paradas meio interativas, né? Pra você sentir que você tá fazendo as coisas. No fim, eu falo só complicando, às vezes. É. Falta botão, né, velho? Tem que resolver em menos botão. No teclado, você pode colocar uma coisa em cada tecla. Basicamente. Vai ser na seta. Vai ser na seta? É. E mesmo faltando botão, Matilho, eu prefiro o controle. É, costume. Pensa num cara que tem, assim, uma má coordenação motora pra pegar. Pra jogo, né? Pra jogo. Uhum. Não sei. Pra jogo. Agora pra digitar. É certo que eu já vou marcar essa plataforma aqui. Daí eu já vou lá e vou dar uns tapão. Tá aberto, aí. Nossa, tem mirar, mirar. Véio. Tá ouvindo? Mi... Onde é? Não, acerta, acerta. Tá aberto, né? Não, não. Ali, ali, ali. Aqui, aqui, ó. Não, lá, lá. É essa? Tem alguém no bafo? Eu tô no bafo aqui, mas vocês estão no lugar rápido, né não, velho? Não, a gente veio numa plataforma. Pode vir aqui. Qualquer coisa dá pra testar o bafo. Ou a... Uma de longe. É que eu tinha certeza que ia dar plataforma aí, eu preferi ajudar no team. Um tiro ali, né? É porque o Pantera é melhor no instante do que o Capitão. É. É que o Miabilt tá corpo a corpo. Por isso que tô sem dano também. Da distância. Tá aberto. Eu jogo melhor com o Pantera também. Vai ser no 4 ali, não. A gente já fica aqui, então. E destrói as... Que tão aqui perto, né? O quê? É 4 ou não? Não, vai ser no 4 ali. Vai ser seta de novo. Beleza. E aí? Agora... Agora o que tá falando de novo, sobre a explicação aí do jogo e tal, ainda acho que... Mês de setembro, outubro, novembro, eles têm 4 meses pra trazer alguma informação sobre... O futuro do jogo, né? Sobre além do soldado invernal e outras coisas? Sim, sim. É, quando for sair o 2.6, eles vão falar bastante do 2.7 e devem fazer um teaser com o outro. Então... O que eles fizeram agora? Acerta não. Olha... Tá saindo? Vamos sair aqui, bugou. Ah não, não se bugou não. Eu tô aqui no 4. Achei que você tava aqui. Não, mas aí o Matinic tá de sacaneira. Ele falou certo, mano. Ah, não ouvi. Matinic tá de sacaneira. Eu tô pensando aqui, é que antes de anunciar o soldado invernal, eu já tinha dois cenários estabelecidos. Um, é o cenário negativo, que é o... É pra onde é? Pra... Ah, a gente tá marcado. Maravilha, aquela lá que daí... A ver se pega o barro lá. Pode falar. O cenário negativo é o soldado... Esse anúncio é o último do ano. O soldado invernal, visto só no final do ano, a gente teve atualização esse mês. E o cenário positivo pra mim... Sim. O cenário positivo, que seria dois heróis esse ano, batendo bafo aqui. O cenário positivo só é possível se o soldado invernal ser lançado nesse mês. Se ele não for lançado nesse mês, sem chance. De ter Shihulk e outro herói. Não, tranquilo. Não sei se estraia, vamos conseguir. Acho que o Hulk é melhor do que o Capitão pegar em longe. Aham. A pedra vai longe e ela dá até bastante dano. O Fredo ela vai sendo dano. Deixa que eu vou, deixa que eu vou. Já ajuda o Thor. O primeiro cenário de boa, né? O que a gente tem? O soldado invernal seria o último herói. O negativo, né? O último herói, sendo que a missão vinha esse mês, da Mônica. E o soldado invernal no final do ano. Pra ter a possibilidade positiva, o soldado invernal tem que ser lançado em setembro, nesse mês. Não é quatro, né? No máximo, mês que vem. Não é uma foda, mano. Só vai estar em um lugar só. Já foi seta duas vezes. Três com essa agora. Seta de novo. Já tô aqui na seta. Porque, sendo assim, se o soldado invernal ser lançado esse mês, estorando no início do mês que vem, é a data perfeita pra entrar um outro herói, que seria a Shihulk, em novembro, dezembro. Porque a Crystal nunca lançou um personagem em menos de três meses. Depois a gente faz lá, vai na outra e termina o resto. O patineiro que você falou aí é o que eu também penso, entendeu? Porque a minha visão, a minha opinião, a minha visão. Exatamente isso. Onde é o bapho? O ano foi bem fraco, e pior que eu acho que vai ser isso aí, né? É. 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 Vai viver lá. E assim, dependendo de como é que fica aquele negócio da licença aí na ingressa, não sei até onde é que vai o negócio. Você viu o Alex? Já é porque eu tava vindo, não. Ah, não tá, beleza. Não, porque eu tava de corte aqui, ele tava olhando. Foi, né? E aí? Aí que eu falei pra vocês. Que a Embracer só vai poder falar assim, ó, veio coisa nova, porque a Embracer mandou ver, ela que foi responsável, ela que... Entendeu? Só ano que vem, velho. Só ano que vem. Janinho, ano que vem. No máximo que pode vir, é um... Como diz o Alex, um teaserzinho aí. Então... A gente só vai poder refletir sobre como se foi melhor ou pior. Essa direção ali, muito mais adiante. É que... Em janeiro, né? A gente vai ter que ver um ano inteiro, se o jogo continuar com a Embracer sendo a distribuidora, pra ver o que vai rolar. É que... É que esse negócio de teaser, saber o que vem pela frente, não vai de acordo com a política atual, que é só mostrar o próximo patch. Então, dificilmente a gente vai ter notícia, assim, de um futuro muito... Acabou já. A gente vai ter que fazer um por vez, aqui. É. Pra trás! Pode curtir a área! Não, meu. Tá ocupado, velho. Ah, o tot já tá aí do Lio, ó. Já pode ir direto lá. O tot já tá aí do Lio, naquela lá. Quebra não? Não tava nem quebrando essa... Mas eu não quebro essa daí sozinho. Cê. Vai ter que aumentar as heróis, que não vai ter jeito. Eles tiraram o crítico certo no ataque de longe dele. O meu tá normal. O cara não sei o que ele vai ter que iniciar. Pode ser o mesmo problema do Arial, né, Alexandre? O Arial também. Ele tá com a sua bonde também, não. É que tu tem o jeito bateria super legal. É que eles tiraram o crítico. Se tu botar bastante proficiência, eu melhoro um pouco. Vai. Ah, mas o Luciano é um cara que joga o tot desde o início, não eu, velho. O tot dele é pra pegar o meu bom. Mas é, de repente, usa o vídeo um pouco diferente, né? Pode ser, né? Eu imagino. Porque se o teu tá legal aí... Vai ficar aí na 4 mesmo ou vai abrir a seta? Porque tá lá a seta. Vocês vão ficar conversando em cima da 4? Vamos, vamos conversar. Vocês vão abrir ou o quê? Tô abrindo aqui. Agora aqui é uma sacanagem o que ele tá fazendo com a mesa. Que, sinceramente, é porque a gente gosta desse jogo mesmo, velho. Mas é, na prática, abandonado, gente. Abandonado. Só skin, só skin, só gastar dinheiro. Ih, rei, só skin desde muito tempo, né? Desde o primeiro lançamento, na verdade. Eles fizeram pouco caso, velho. Com a venda. O jogo não morreu de vez. Fizeram pouco caso. Essa é a verdade. Cara, vocês dois aí destroem ali que eu vou ajudar a não destruir esses motores aqui. É, tô jogando a martela com o espírito, velho. É de perto, ó. De perto, capítulo até que dá. Nossa, tem mais uma? Vixe. Tem. Vamos ficar defendendo aqui e deixa o capitão e o toro destruindo as coisas. Eu vou pro lado de cima e tu protege embaixo, pode ser? Vai lá. O pantera tá em cima e eu tô aqui embaixo. Vou ficar defendendo os motores aí. Nossa. Saca. Quem que tá abrindo a porta? Ah, deixa que eu vou. Tô abrindo, tô abrindo. Tem que segurar um aqui. Bota uma, né? É, mesmo. A4 vai ser. Eu ia apelar isso dentro pra botar uma aqui. Pelo menos uma, né? Sua, sua. Um engraçado. Não queria ter um. Bora lá, que agora é só destruir. Só no panterão aqui, bota. Boa A sala de controle tá limpa Tomando controle do sistema de trem da mena agora Vamos ver o que eu posso fazer E ainda bem que esse ano vai vir o soldado invernal E vai vir outra missão do Que digamos Fecharia o arco aí pra sempre Dessa robôzinha Esse talvez nem ia vir Não, mas isso aí O fechamento do arco é o laboratório do Mônica É o Modoc, o robôzinha O Modoc e o coisa ali Vai ser o fechamento do arco E a missãozinha que vem no 2.6 É pra explicar como que a Mônica Reviveu o Modoc Uma coisa importante é que Conseguiram juntar a informação antiga A época que o Miller tava começando a vazar essa informação Ele tinha relatado uma tal de ilha da IM E parece que Já é essa missão da Mônica que é a tal da ilha Vamos ver se vai se confirmar isso Vai né Que a localização talvez seja essa tal ilha Esse lugar secreto aí que ela Tá coordenando Eu ouvi falar que um pessoal ali Ligando com esse Brian Mas o Brian fez pra ajudar muito a gente Os players que jogam Trazendo informações praticamente seguras O Brian é o desenvolvedor-chefe né Não, ele tá falando do Miller Não, o Brian não O Miller é o que eu quis dizer Não, o Miller é o que eu quis dizer Ó, ele tá na pontinha da vida ali ó Tá vendo? Ah, entrou, entrou Ele entrou, ele entrou Na época O Miller não tinha informação precisa Ele imaginou que esse negócio de ilha fosse depois De laboratório, essas coisas Mas teve um cara né Um cara que tava acompanhando a informação Não conseguiu linkar O vazamento naquele Vazou um print Do material que ele Extraiu do jogo E parece que tem a ver com a missão da Monica mesmo É, com certeza Com certeza esse Brian Ele conhece alguém ali Que trabalha lá dentro Ele sabe das paradas né E conta pra ele Pronto Não sei como o cara errar nada É Tem metade E o que pode mudar Tipo a ideia do desenvolvimento pode mudar Por isso que os cara não gostam que vaza Porque as vezes é uma coisa que eles estão só meio que tentando desenvolver Eles não sabem se vai rolar E aí os cara vão lá e falam Ó, vai ter Shihulk Mas daqui a pouco encontraram algum problema técnico E não conseguiram resolver até agora Aí não sai Aí o pessoal fica puto Porque não, mas foi falado que ia sair Esse é um problema sério assim que os desenvolvedores tem hoje em dia Com muito vazamento né Porque a internet é rápida Por outro lado tem Um pouco mais de, digamos Velocidade na informação dos conteúdos Que esse Mesmo não sendo nada oficial Mas que pelo menos tranquiliza a gente um pouco mais Nem que não fale especificamente o que que é Eles precisam falar Que que eles não estão parados né Pelo menos isso Olha, estamos fazendo Trabalhando no próximo herói Estamos trabalhando no próximo Não precisa falar o nome né Trabalhamos no Numa próxima missão Bem isso Eles começaram a fazer agora né Agora que palhaçada é essa questão de marketing Falar que Que Não vai vir um soldado e vai vir Capitamava ou vice-versa Com o que que isso implica em ganhar dinheiro? Nada Não, implica que talvez não tenha nada Não tenha sempre feito nada Sobre tal personagem E as pessoas que estão falando que vai rolar Que não sei o que e tal Sem saber, mas tudo por causa de um vazamento Que ninguém sabe se é real Então isso atrapalha Porque daí depois as pessoas, os players Talvez a gente não Mas muitos players ficam achando Ah, vai ter Shiguki, vai ter Capitamava, vai ter um monte de coisa E na real, daqui a pouco não vai ter nada disso Aí quando não sai o pessoal fica puto Daí tipo Talvez a empresa fale Não vai dar pra investir nesse jogo E nós vamos cancelar tudo Isso é uma coisa que às vezes a galera esquece Ele não acertou tudo Mas eles estão com a sua coisa E é porque também ele usa bastante data mining Que é mexer nos arquivos do jogo lá Pra ver o que que tá escondido lá no código O que faz com que Aperte muita coisa Sim, porque já tá lá dentro do jogo Mas às vezes tem um áudio Que é do jogo Que de repente é um projeto que foi jogado fora Mas ficou sobrando linha de código Sobrou alguma coisa Aí o pessoal toma como certo Tipo Tem áudio da Shiguki Tem áudio da Carol Davis Tipo Os personagens que já tem falando sobre elas Mas não quer dizer que elas estão no jogo Fique vazio Fique vazio É igual eu tava vendo lá naquela missão da Kamala Tá até pra com o Luciano Que tava fazendo a campanha De novo No quarto da Kamala Que é aquele Abu né Que aparece lá Vai cantar com ela Exatamente Tem uma máscara No soldado e venal Sim, porque ela é por um dos Vingadores Não quer dizer que o personagem já tá lá Tem um monte de parada na Capitã Marvel E ela não aparece É É coisas assim Tipo Referência às vezes os caras As pessoas tomam Sério Se fosse o easter egg, né Se fosse o easter egg É, às vezes é só isso, né Por exemplo Não me lembro se tinha máscara Alguma referência à Jane lá Tipo Não Mas Não me lembro Eu nunca lembro nada da Jane, tá ligado E ela não aparece Exatamente Enquanto era negra, se não me engano Só tava naquelas listas lá Mas Também acho que não era Garantido Também não lembro também não Ah, além Bem que outra coisa Na parede do quarto da Kamala Eu falo que eu vi Se vai vir no jogo Eu não sei E eu não tinha visto A primeira vez que eu fiz a campanha Entendeu Eu vi na terceira vez Que eu fiz a campanha Na terceira vez que eu tava vendo Uma imagem do Do pau Sacanagem Aí o jogo Cortou o tempo nosso Porque sabia que nós iam matar o Klauei O Klauei O Klauei Você não faz pra destruir de uma vez Para... O soco do Hulk Matou E... O soco da... O último soco que eu ia dar Ia matar Só pra ele não ficar aí Eu fiquei... Cancelou O jogo é sacanagem, cara A verdade é essa E tem muita novidade Nesse mês de jogo Assim, bom Não tem nenhum jogo Interessante não Vai sair... Se não me engano O Gola Força Sai agora Não Não Novembro É que eu não me lembrava Diretto não Esse... Esse... Cara, você tem... Eu sei que tinha alguma coisa Mas... Já foi Tinha aquele lá Aquele que... Aquele que disse que adiou Aquele que eu queria jogar Véi Evil West É... O Evil West Puxa Véi Aquele do cowboy, né É Matar os bichos lá Véi Aquele lá parece bem legal É um jogo diferente Esse mês, eu acho que a... Tem nenhum vídeo Esse dia Sobre os lançamentos E esse remake aí do... Então Não vai sair pra PC não, né Vai Vai Só não agora Ah A minha maior novidade foi... Novidade entre aspas, né Era... Acho que o maior lançamento na verdade Deve ser esse remake aí do The Last of Us Mas... Mas... Eu acho que... O marketing tá todo errado Não... Acho que a venda vai ser bem fraca desse jogo Pra PC não Não porque... Pro Playstation 5 com certeza vai ser paga Porque o pessoal já jogou O pessoal não vai querer gastar o valor cheio pra... Um novo pra PS5 Matinique Pra Playstation vai ser uma negação Pra PC não É É que, né... Só quem do Playstation que não jogou The Last of Us Tá entendendo? Aí, tipo... Tu quer que as pessoas paguem mais caro do que o outro E já teve um remaster Pra jogar o jogo E, tipo... O remaster é super top É super bem feito E esse remake agora Esse Part 1 Tá bem legal também Só que assim A galera já jogou esse jogo É muito difícil vender essa parada aí É só pra quem muito O jogo A do Playstation, né É isso O PC com certeza vai ser a melhor experiência Porque nunca jogou o jogo E vai jogar a primeira vez E vai jogar a melhor versão do jogo Que foi bom o Spider É, por aí Mas o Spider até... Ele não tinha, né Pra Play 5 Aí saiu Tem gente que em vez do P4 Já pegou no Play 5 Mas realmente é Porque a prisão no Martinique é diferente Porque o Martinique é um... Um sonista Aí é um PCzista Não sei se é cinema direito Não, mas... Eu falei exatamente isso Que eu... Não, na verdade... Hoje o jogo só tá disponível Pra Play 5, certo? E ele não vai... Ele não vai vender Não Ele é exclusivo do Play 5 Não tem pro Play 4 Ah, eu tô falando do primeiro E do remaster Ah, tá Não Não, você estava falando Sobre os lançamentos desse mês Eu tô falando dele Que é o lançamento pra Play 5 Entendeu? O outro não O outro é consagrado The Last Jovens The Last Jovens em geral É consagrado Mas já vendeu O que já tinha que vender Entendeu? Também é Não tem... Não tem como Extrair mais grana Do que eles já fizeram no passado Vendeu o que já tinha que vender Pra Play 6 É Agora se eu lançar o remaster Aí pra PC Vai ser... Não sei se vai ser Líder de recorde de vendas Como foi o Spider Ah, vai O God of War É, mas não vai se... Não vai ultrapassar Vai vender Mas assim, se for 200 conto Que nem o God of War Certo, certo Vai vender demais É, é Acho que se for 250 Ainda vai vender bem Sim Sim Eu pegaria Dependendo Não, eu vou pegar certo Só você só pegando o lançamento Depende do preço Um dinheirinho sobrando aí Sei lá Tá boa Mas O que tá disponível hoje Eu acho que vai ser Fracasso de venda Pro pessoal do Play 5 Eu acho que não... Antes de sair o jogo As informações que eu tinha Sobre o jogo Era que A mecânica Apesar de não revolucionar Porque eles queriam Manter o mais fiel possível Do jogo original Eu achei que eles iam Adicionar mais coisas Pra ter esse relançamento Mas não teve nada Nada, nada É Então Eles adicionaram Bastante coisa É Mas não Da game Não do nível do 2 É Não do... É que assim A adição é assim Modificação da arma Numa mesa Tá mais bonita Não sei o que lá Não sei o que outro Tá mais bonito Mas na Na prática mesmo Na gameplay Muita gente esperava Algumas coisas Que não Até eu acho Que não deveria ter Que é Ah, ter um tipo Uma esquiva Alguma coisa Eu não devia ter mesmo Na minha opinião Mas É, parece que Tu não pode Se abaixar também Se abaixar Deitar no chão No caso Você tá com aqueles personagens Lá com a repaginação Tudo bonito Mas eles fazem tudo Continua fazendo Coisas do passado Vamos colocar assim Então É Não é novidade Ah tá Não, porque você tá parado Então Eu acho assim Pra quem tem Playstation Eu acho que não vale a pena Esse remake aí Apesar de ser muito top Eu acho que não vale a pena A questão do valor A qualidade do material Sim Mas valor Não Eu acho que pra quem já tinha Um outro remaster Ou o primeiro Eu acho que deveria ter um desconto Eu acho que 70 conto 70 dólares Né Estão pedindo Eu acho que é demais Eu sei que é um trabalho Top E tal Não sei o que Mas Realmente isso aí Acho que foi feito pela Sony Por causa da visão do PC Só por isso Pode ser Parece que pra PC Demora mais Pra eles Fazerem port Tudo eles conseguem garantir mais No No play primeiro Que é o caso De alguns jogos Que estão lançando Acho que se fosse da vontade deles Eles lançariam Pra PC Ao mesmo tempo Quem morreu Tá tão fraco Aquela versão lá Do Chartered A mesma coisa O Chartered Lançou Primeiro Primeiríssima mão Pra A versão pra Play 5 Play 4 Não lembro se tá lançado E o pessoal Tá aguardando Ainda um port Pra PC Né Eu não vou lá não Que eu tô Quase morrendo Morri Tá só eu Claro aqui Num combate furioso Pois é Luciano Tinha que me reviver E vai lá bater E vai lá bater nele no Cláudio Tô batendo aqui que tá cheio de bicho O sonho só vai voltar a encher as burras de dinheiro com o God of War mesmo E agora outra conta que a gente pode fazer é pro anúncio ou anúncios de quinta-feira da Sony né Será que eles Que aí Acho que eles vão falar de mais fortes pra PC Porque a gente tem que pensar primeiro O que que eles tem na mão Que já é garantido O God of War a gente já tem um anúncio Que é o próximo jogo Last of Us também acabou de fazer os Acabou Vai acabar de sair o relançamento Não sei Não sei como é que tá Pra sair o The Last 3 Cair no abismo Já era Game over Vai ter um 3 Não sei como que é a história né Ah você não jogou também É Não sei se vai ter anúncio de Last O The For Last Aí tem o Homem-Aranha E o Wolverine Que Carecem de mais novidades né O Wolverine principalmente né Outras franquias O trailerzinho lá diz nada né É Mas o Wolverine parece que tá muito no começo Será que ele já tem alguma coisa? Não sei É produção né Eu acho que não vai ter muita coisa Que é muito Eu não tô esperando o Wolverine nessa parada aí não Eu tô esperando o Homem-Aranha 2 Vai ter um gameplay Alguma coisinha assim É muito fácil o Homem-Aranha primeiro Porque Do Homem-Aranha primeiro pro Miles Morales É um personagem novo Aí o resto né É só melhoria de cenário De engine De gameplay Então É pouca coisa É É Do Do Também tem Porque tem a data Acho que vai ter uma data Pro The Last of Us Acho que eles vão mostrar o Gameplay do Homem-Aranha 2 Acho que eles vão anunciar coisa nova que a gente não sabe ainda Devem falar alguma coisa de Ragnarok também E o legado dos ladrões lá pra perceber Não tem data É Não tem data também Não tem data É isso que eu falei É estranho né Isso aí Não tem data Mesma coisa do O Homem-Aranha 2 Não tem data E os que não botou Já saiu Sei lá O Homem-Aranha Eu imagino Comecei a pensar sobre o assunto Que eles devem trazer Lógico Eles não são bobos né Vão aproveitar Nova York Aí como por exemplo Venom Venom A ambientação dele é São Francisco Então É um acréscimo justo Eles adicionaram Ampliar esse Eles vão fazer um Venom Game Tipo Jogável Acho que sim Não vão Não Eu imaginei isso porque Dá pra perceber que Eu vou voltar pra cima Não Tô no buraco aí Eu imagino que Ah você tá no buraco Se resetar agora É Já ficou É vamos ver É que nós vamos bater nele agora É Aí acho que quando reset Se resetar Acho que sobe Se você colocar na sua cabeça Que Os jogos da Marvel Seguem um plano do cinema E a Sony Pode fazer a mesma coisa Então Ele tá Ele tá Pisado em Black Nick Tá bobo ele agora É Aí como A Sony no cinema É Venom Pra mim É um pouco mais de chance De certeza De ele ser um personagem jogável Entendeu Venom é sucesso Da Sony no cinema Também pode fazer sucesso Nos jogos Assim como Mais o Morales Era sucesso No Aranha Averso E Entrou pro jogo O Venom pode Seguir o mesmo caminho É né O meu negócio é que assim Se eles vão botar uma roupa de simbion Tipo o Homem-Aranha Do Peter Aí eu acho que faz mais sentido Ter um Venom Eles não vão perder essa chance É É Então Aí que eu acho É que eles já estão desenvolvendo aquela parada Dos braços né Do Aranha de Ferro Parece que ele vai ter uns combos próprios Vai ter uma gameplay separada né Pode adicionar mais uma árvore também Eu não Tava falando isso com o Balunga outro dia Eu não reclamaria Três árvores de combate diferentes Coisa assim Super legal Não sei se vocês vão fazer Vamos ver o que vai rolar Velho Eu sei que Quem que será o vilão principal O principal Eu acho que não vai ser o Doente Verde Acho que eles ainda vão deixar Tipo Ainda vai ter mais uma história Eu acho que nessa história aí O Peter descobre As paradas do Do Harry E aí chega no final A gente vê o Doente Verde transformando mesmo Nós vamos jogar o Spider pelo Playstation Boa Não vai dar pra esperar né Aí É que Eu já falei que o Vamos falar de vilão do Spider 2 É que A gente tem os confirmados Que é o Craven O Venom Isso Aí tem um terceiro Que vocês vão precisar jogar A continuação Do Homem Aranha 1 Que é o Mais né Que tem um que você descobre lá É Tem um vilão clássico Que vocês vão descobrir lá Deixa eu ver o que mais É Eu acho que só O Capitão caiu O Capitão caiu Lá no É Cada hora é um É revezamento Pode tomar um café agora É Pode até encostar o controle Se tá parado Sacanagem Esse bug aí Tá foda Então Três clássicos A gente vai ter Um que eu eliminaria Assim de cara É o Rino Porque já tem No Homem Aranha Normal Já tem no Mais Morales Que no comecinho O pessoal acha que já tá enjoado de Rino Tá no treino Tá Mais Morales É Então Isso aí Não considero spoiler É Então Por isso que eu Falo tranquilo Tranquilo Então Eu esperaria os vilões mais estranhos Assim tipo o Senhor Negativo Vilões que não são tão comuns Ah sei É então É que aí O Senhor Negativo Não é tão estranho No universo que eles estão puxando Que é o Ultimate Né Do Ultimate É verdade Aí Você pode Puxar uma lista aí De vilão do Ultimate E talvez algum desses Volte a aparecer na sequência A gente vê Cara Isso que me entristece Se fosse o V Do MCU É o V no que eu gosto Agora Esse V no Ultimate É o Grandalhão Aí É o que apareceu No trailer Pra mim É aquele V no mais Grandalhão Que eu não gosto O V no do filme É o V no grandalhão Você viu o V no do filme Ele é Quase Ele é Do tamanho Do Hulk É Mas ele é Sabe Mas esse aí Tá O do filme Mas É que eu te preciso De mostrar Colocar na sua cabeça A versão anime Que é aquele Que é aquele pezinho Que ele Da cintura pra baixo É fininho Aí nas costas É Um pouco parecido Com isso Será? Eu acho que é a versão A versão mais Aquela dos anos 90 É Eu acho que é essa versão Que eles querem botar no jogo É isso que eu falo A versão mais clássica É Eu acho que é essa aí Mas Do jeito que eu vi o olho Lá Tá muito parecido Com o filme Às vezes não vai ter Nem a marca da aranha Isso que eu tô com medo A aranha dele Clássica Lá Tem que ter Né Vamos ver Espera aí Alec Pra ver se eles vão se separar Pra matar só um Vou ver se eu usei aqui pra cima de mim É uma parada Ele não tá meirando em mim não? Eu vou bater nesse pra ver se vim pra mim Não Eu taltei eles É Foi mesmo Vai matando o bichão aí A Tinnick vai ter que ir lá né Que o ar ele caiu Ou eu vou Ah tá Eu vou Eu tava Tinha até esquecido Aí matei um Pronto Vou deixar o outro agora Eu vou botar um Tyson aqui de novo Eu vou meter um barcoche aqui no crawl Pula Pula Cara E esses três vilões que tá na minha cabeça aqui É uma loucura unir os três Porque Cada um exige uma ambientação muito diferente da outra Porque se querendo ou não A base do Homem-Aranha 1 Os vilões são tudo bem urbano né O senhor negativo bem urbano Sexteto bem urbano É verdade Agora Quando já fala Craven Você já imagine Imagina uma coisa mais né Alguns ambientes diferentes pra ele Venom É meio urbano né Mas é São Francisco O que ficou verde velho Que vem de cara Pula Sei lá Tem muito personagem cara Tem o cacau Você pode usar Não acho que o deus estão contando os pontos Talvez devessem Você tem o mancha Você pode usar Mancha Você tem O Craven vai vir O Venom vai vir Aí Duende Macabro Em vez do Duende Velho Sabe Aqui já É coisa Legal é a surpresa também Que a Screwball lá É uma surpresa bem legal Eu não Eu não sei se ela é uma personagem original Tem que ver isso aí Nunca ouvi falar sobre ela Eu não me lembro cara Porque assim Eu sinceramente nunca vi Mas a referência Tá nos quadrinhos Se ela não for Se ela já estiver lá Eu não sei Mas pelo menos a referência Eu sei que é o Speedball Speedball É Pra Marvel É o Herói entre aspas né O herói do estopim Da guerra civil Que ele é a mesma coisa Ele é um Herói adolescente Que fazia um Heret Show Aí ele Mais um grupo de Adolescentes Heróis né Perseguiu um super vilão Que o poder dele Era se explodir Mas eles fizeram isso De forma totalmente né Sem Sem responsabilidade nenhuma E o vilão acabou se Auto explodindo Matando uma escola De 300 alunos lá Na história original Essa linha ali Se guerra civil é muito massa Mas aquela linha ali De história É meio estranho Aí Esse cara é o Speedball né Que é o Alex Baldwin Não Alex Baldwin Alex alguma coisa Alex Baldwin é o ator Queria se aparecer Queria se aparecer E ele acabou virando É Porque o nome dele em português Não lembro se é Temor Lamuria Ele Se repaginou Não sei se alguém Jogou aquele Ultimate Ultimate Marvel Aliens lá Ultimate Alliance Alliance que é o Guerra Civil sabe Que é o capitão Não tem um personagem O dois O dois Não tem um personagem Que é um espinho Usa uma armadura de espinho Não É o Spike Não Não me lembro Eu pensei que não me lembro Tem esse personagem Que ele usa uma armadura Uma armadura de espinho E ele é Esse Speedball Antigamente Ele Precisou entrar em tratamento Psiquiátrico né Devido a Dessa tragédia Que rolou na vida dele Aí o poder dele Foi alterado até Ele Tinha que usar Uma armadura de espinho Que Em contato com a pele dele Furava ele E ele Ganhava os poderes Outro personagem Que pode aparecer Que a gente pode Viver Mistério Pode aparecer Camaleão Homem-areia Eu acho que o Camaleão é citado Vocês já ouviram Falar o nome dele Né Eu acho que ele é citado Em alguma parte Ah não sei quem Pode ser o Camaleão Lembro Teve uma parada assim Mas ele não apareceu Eu fiquei sedento Vai vai ter o Camaleão Vai ter o Camaleão Não era Tem o O Lagarto Carnificina Tem o Morbius Pode aparecer Tem também Vixe tem um monte De vilão assim Que dá pra É que um desses aí Eu já garanto pra você Mas não vou garantir É claro Tô ligado Deixa pra lá Deixa pra depois Tem o Gatuno Eu vou instalar o Shadow of War Pra jogar Que é tipo um herói Gatuno Já fez a parte dele No Marcos Morales Ah tá É imaginei porque Tá foda Muito bug né Mas pelo menos A gente terminou Essa aqui Ah não Eu falo Conteúdo né Hoje é dia Manhã Manhã é dia 5 E aí Acabou tudo em fazer Pra fazer o que mais Tá Brincadeira Essa galera Os caras Tão de sacaneira Spider-Man Acabou também Quem jogou Jogou Tá Isso que eu falo Quando você compra Um jogo Para jogar É que eu sou Eu sou jogador De Fazer Outra RAM O meu Homem-Aranha Tá nem no começo Joguei Já zerei Uma vez Para pegar Os objetivos Aí vou jogar O game Mais Vou jogar O mais difícil Tem muito jogo Eu não arrependo Não Só que não arrependo É comprar O jogo De um herói Também Não O jogo Também Não arrependo Mas eu falo Assim É a experiência Não é Do jogo É um Tipo A gente Esperaria Que tivesse Jogos melhores É difícil De um jogo Assim Com quantidades Boas Pra gente Falar assim Porra Tem jogo Tem jogo Para jogar E tal A hora Que a gente Tem que pegar Jogos Tem Mas aí O cara Tem que expandir Um pouquinho E aí Depende Tem gente Que às vezes Não curte Também Dependendo Do jogo Eu acho Que tem Que ter Essa Plularidade Entre os jogos Assim Homem-Aranha Eu acho Que ele é Clássico E perfeito Do jeito Que ele é Jogou E não Acabou Pronto Já teve Já marcou Você Foi bom E tem jogos Que precisa Também Tem um papel De ter um pouco Mais de durabilidade Tipo Marvel Vendo Essas coisas Tem que ter Um pouco Dos dois Para aí Um não cansar O outro Fica legal Sim Concordo Com você E assim Tem jogos De várias temáticas Né A gente vê Todo mês Demora Mes Né De temáticas Diferentes Né De estilos De jogabilidade Diferente E o pessoal Tá comprando E jogando O pirata O pirata A Marvel Eu acho Que essa Gosta De dinheiro Porque Se for Falar Fazer Jogo Diferente Porque Mobile Mobile Tem MMO Tem Jogo De luta Tem Infinitidade De jogo Da Marvel Aqui Tem Marvel Avengers De RPG RPG É O que É Lute Né Luter Né Luter Tem Tá faltando Um jogo Mais atual Da Marvel De luta Mas já Tem vários No passado Tem o jogo De carta Da Marvel Tem o jogo Um jogo Lá de estratégia Lá o Snap Lá Da Marvel Aí vai ter Outro jogo Tem o jogo De historinha Do Guardiões Da Galáxia Então Cada jogo Esse aí eu tenho que jogar Os jogos De ação Que Com o mundo Aberto Que é o Que é o Do Homem-Aranha Pode ser Um de ação Mundo fechado Do Wolverine É um pouco Diferente Vamos ver Então Eles estão Atira Tudo quanto é lado A Marvel Faz jogo De todo gênero De todo tipo É Eu quero um jogo De luta Aí Estilo Mortal Kombat É Eu queria que eles Fizessem O pessoal Do Mortal Kombat Fizesse E que Fosse Exclusivo Não fosse Marvel Versus DC Nem Marvel Versus nada Só Marvel Vai dar Eu não curto O jogo de luta Não Vai ter um jogo De carrinho Esse aí Eu acho Que vai estar Vai ter algum Tipo de anúncio Vocês sabem Que vem um jogo Da Disney Que é um jogo De carrinho Estilo Mario Kart Só que está muito Já tem vídeo Para caramba De gameplay Está muito bonito E o O pior Não é isso O pior Que vai ser grátis Esse que é o pior O pessoal vai Está saindo Uma onda É Deixa eu ver o nome Certinho Deixa eu ver aqui O nome Certinho É um jogo De corrida Da Marvel Da Disney Na verdade Esse aí Eu acho Que vai ser anunciado Alguma coisa Essa semana Da Disney Procurem aqui O vídeo Vocês vão ver Que está legal Visual E proposta Está bacana Disney Speedstorm Disney Speedstorm O título Dá uma Dá uma olhada No YouTube Para vocês Verem o vídeo Aí é claro Não tem nenhum Personagem da Marvel Que eu me lembro Mas Por exemplo Um personagem Já está lançadão O Jack Sparrow Do Pirata do Caribe Ele já tem também Uma tela dele Está muito legal Visualmente O jogo está aí Para ser lançado Também Outra coisa A gente fugindo Um pouco Da Marvel Eles podem falar Muito bem A EA Do Jack Fallen Order A EA Que na verdade Tem duas cartas Da manga Além Eles podem ter Uma IP Da Marvel Mas tem O Jack É Tem o Suburban O Jack Fallen Order Dois Você vai Vai vir Vai Já tem trailer Já tem trailer Teaser Mais ano que vem Estou vendo Que é uma coisa legal É um cara Eu vou ouvir aqui Agora Acho que já teve Isso já Está tendo ao vivo Aqui naquele canal Do Don't Killa Mas tem que ser assim Aham Despectivo Deixa eu ver aqui Eles estão ao vivo Aqui Está vendo minha live É No YouTube Eles estão aqui Vou até baixar Nossa Tem um teaser Aqui Tem um teaser Não Deixa eu ver Vou ouvir Aqui Se é verdade Eles estão aqui Agora Sabe quem Na live J Jack Miller A noite Participou Bastante É Aqui O Don't Killa O Don't Killa O Johnny Falando sobre The Hound Table Seria o que? Uma mesa De debate Do Marvavine Tem uma notícia Quente aqui Que eles Às vezes Costumam Lançar teaser Parece que Sabe quando A gente está Aguardando Partida Ali A gente Entrar no lobby Aí tem um teaser Tem um teaser Aqui do jogo Não sei se é Montagem É claro Que eu estou Acabando De ver O vídeo Aí parece Que estão Atacando Esse lobby E tem um som Meio robótico Estão especulando Que pode ser Um teaser Para o Ultron Eu não sei se é Verdadeira Claro Ah, mas você Viu isso onde? O Sadot Postou no Twitter Ah, no Twitter Ele está aí No problema Mas é Ah, ele está Ele está falando Aqui no Nessa live De eles aqui Do Don't Killa Cara O Ultron É outro Que está De fogo baixo Ninguém está Falando dele Mas Não é Não é difícil Ele ser lançado Esse ano Se eles quisessem Não, e esses Caras aqui Eles devem estar Falando alguma coisa A respeito De essas coisas Todas Só que Está todo inglês Ninguém entende Porra de nada A galera Aqui Fez 6 na live 3, 7 6 o que? 3, 6 7 caras na live Ao vivo Ele só dando risada Imagina que as risadas Ele está tudo assim O pessoal está Rapado com a Avene Mas a Avene acabou já Faz tempo Entendeu aí Olha o Alex Entendeu o Matriz Quer dizer Pela expressão Dos caras Mas estou zoando Ninguém sabe porra de nada Não estou entendendo nada Olha Ou então Os caras Estão bem assim Falando assim Esses caras Estão sonistas Também Deve estar falando Vamos vender Nossas camisas Porque a Avene Está dando dinheiro Não Olha O teaser Que eu acabei de ouvir Dá um play No chat No chat Eu não sei se é real Não Mas é o que está rolando Você está lá No chat Geral É Ah tá Vou ver Vou ver agora Oh legal Legal o áudio Parece que a nave Está sendo atacada Ok Aí Aí dá uma impressão Aí dá uma impressão Pelo áudio Que a nave Deles Essa área De espera Eles na nave Viajando Aí dá a impressão Que eles estão Sendo atacados Aí Como não tem nada O pessoal Está Achando que é o outro Porque tem um som Mais metálico Mais robótico Ah e esse teaser aqui É o seguinte Aí tem um cara Aqui Esses dois caras Que você colocou aqui Um cara com capitão A placa Outro com Mantera O que é que eles Estão fazendo Eles iam jogar Uma partilha Aí aparece um áudio É isso É Que merda Essa Como é que pode isso Isso é uma montagem Então Não sei Aqui assim Teaser Às vezes eles colocam Para algumas pessoas Aí gera o Rebuliço Entendi A pessoa comenta Com a outra Nossa Apareceu no meu jogo Apareceu no seu Aí as pessoas Vão querer Tentar refazer Para ver se é verdade Inclusive Também é o seguinte Aquele Eu não sei se você Viu Martinique Lá no Lá no Lá no Como é que fala Já Se eu quero É Na missão da campanha Da Kate Quando eu estava Refazendo lá Eu vi Uma coisa interessante Lá Estranho A Kate Estava com poder Os inimigos Na Kate Poder 185 O que significa Aquilo É um bug Que merda Aquilo É normal Porque a Missão A missão da Kate Tem uma Nível dificuldade Maior Só estava Dez níveis Acima Do seu nível Máximo Que é um 75 É que nem Você pegar Uma missão Normal da tela Colocar Desafio 4 Porque os inimigos Vão vir Tudo com o nível Um pouco acima Tem muita coisa Não tem a ver Com aumento De nível Nada Eu queria saber Tanto O que esses caras Estão comentando Aqui Com o camarada Está tudo em inglês Essa questão Rindo pra caralho Agora Agora esse Miller Que tem aqui Eu acho que Não é aquele mesmo Miller Do Twitter Não está Ou é Martinique Você viu Está vendo Esse cara Eu não estou Vendo Mas ele é Ele foi anunciado Que ele ia participar Ah tá Ele é amigo Do especial Ele está com Um bigodinho É ele mesmo Um bigodinho Um cabelo É ele mesmo É Um bigodinho E a barbinha Agora uma coisa Eu reforço aqui Está com cara De quarteto Fantástico Para a sexta É Você fala o que Para vir o jogo É Vamos anunciar O jogo novo Podia ter Quarteto Seria legal Legal Inclusive Daria para jogar Estilo a vez Quatro É Não queria que eles fizessem Não Deixo O Qual que é o nome Guardiões Fazer do jeito deles Não precisa copiar não Faz Quatro jogadores Vai ser mais legal E o quarteto Fantástico É o que? É uma Kamala Homem Que criou uma borracha Kamala Homem É um Ironman Sócio-humano É Praticamente O Hulk É O Hulk De pedra E a mulher E aquela mulher Aquela mulher Invisível É Black Widow É Black Widow Sem pistola Sem pistola Só Aí com certeza É só fazer a skin Pronto Só fazer a skin O mapa É isso que eu coloco É fácil lá Qualquer coisa Na cidade Ou na Desert Ah Dá para pôr I.M. De novo Sacanagem Ou pode pôr Ou um dos inimigos Com certeza Daquele cara lá O Sufito prateado Ah Pode pôr a skin No Taskmaster Coloca uma prancha Para ele Pronto Ah Pai Agora Sei lá Você está falando De partida Fantástica É Só quando os caras Anunciarem A gente fica Especulando Assim Fala Nesse Ale Quem está falando Do lançamento Do foguete É amanhã Mesmo Que você tinha Diz Não Já cancelaram De novo De novo De dois cancelamentos Já Ah Tá Tô vendo Nesse jogo Você jogando Pena que ele é dublado Né Assim Tem Mas tem outras línguas Só não tem português Acho Combatezinho bom Né Eu joguei ele uma vez Um pirata dele Mas foi muito rápido Tá jogou Luciano Esse aquilo que dá Pirata Zerou Zerou Caralho Mas no modo fácil Ah claro Fiquei jogando ele Quando chegava no segundo Mestre Chefe Aí Morrendo 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 Eu digo Que porra Essa Eu não vou passar Nesse jogo Não Peraí Peguei um mod Peguei um mod E botei um mod De fácil Eu digo Que eu vou morrer Agora Fiquei lá De pau De fácil Então você pega Um cheater lá Na verdade Um trainer Né De fácil Onde você coloca A invencibilidade É Essa empresa É Essa é É Essa Se o cara Não tiver Um Peraí Aí também O cara sofre Não Foi o que Me fez Não terminar Ele No dia Que eu Joguei Porque tá Difícil Eu falei O que Ficar morrendo Porra Esse jogo Tava Acompanhando O canal Daquele Seu Tática DS O cara Porra Bicho É Assinou e tudo É Porra Tática DS Bicho Jogar Bicho Marcos Sérgio E tão rápido Até ele Falou Já morrer Porra De Porra Bicho É Isso Então Rapaziada 4 horas E 32 Live Ficando por aqui A gente se vê aí Na próxima stream Valeu Falou Boa noite E aí Não É lá É lá É lá É lá É lá